Senhoras e senhores, é com muito prazer, com muita alegria, que falando de nada essa semana, recebe ela. Júlia Benitti! Muito bem-vinda, Júlia! Ai, muito feliz de estar aqui. Que delícia ter você aqui. Meu primeiro podcast. Yes! Você veio no melhor. Sucesso. Seu primeiro podcast, você veio no melhor. Logo a estreia, gente. Que delícia. Pergunta pro Daniel Rezende se ele não acha que é o melhor de todos. Vou perguntar depois. O Daniel é da casa, é um prazer ter você aqui com a gente. Nós somos fãs do seu trabalho. Nossa senhora. O que você fez. Por favor. Não, eu ia falar isso. Eu fui tardia assistir aos filmes de Turma da Mônica e a série. Porque eu tinha uma relação muito próxima com Turma da Mônica. Muito próxima. Eu li minha infância inteira. Eu aprendi a ler ali, lendo os gibis de Turma da Mônica. E aí, quando saiu o primeiro filme, todo mundo falou, ai, é lindo, é lindo. Eu falei, ai, gente, eu não vou dar conta de assistir. Você tava com medo. Eu tava com medo. Aí eu falei, não, beleza. Aí, quando o Daniel veio pra cá, eu falei, eu preciso, né, assistir. Quando ele veio pra cá, você não tinha assistido ainda? Então, ele, pra entrevistar ele, eu assisti os filmes. Ah, entendi. Aí eu assisti os filmes e a série. Chorei. Né, Renatinho? Tem que chorar. Renatinho tá aqui, gente. Chorei horrores. Chorei horrores. E aí, eu fazia assim. Se você não chorou assistindo, pelo menos Turma da Mônica, a série, pelo menos lições, vai, você assistiu errado. Exato. Exato. Sinto lhe dizer. Exato. Mas é muito doido, porque a gente, você também deve ter uma relação muito próxima com os quadrinhos. Toda criança no Brasil tem, né? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo sempre me pergunta, ai, mas Turma da Mônica, o filme, a série não é muito pra criança? Você acha que eu vou gostar? Não, porque Turma da Mônica é uma coisa que pega todas as idades. É pra todas as gerações. E eu acho que a gente conseguiu, o Dani Rezende, a produção do filme, tudo o roteiro, conseguiu passar isso, sabe? Não é uma série só pra criança. Também. Claro. O link é maravilhoso. Obrigada, gente. Mas é uma coisa que a gente conseguiu unir também na série, porque por mais que a série seja com os personagens infantis e seja uma série que também é pra crianças e tudo mais, tem várias mensagens super profundas, sabe? Várias mensagens super bonitas que crianças podem sim entender, mas que também adultos podem levar como ensinamento depois de existir, sabe? Verdade, claro. Mas é estranho pra vocês, você vê esses bandos de marmanjo, os tiozinhos de 40, 50 anos, meu Deus, eu li a Turma da Mônica quando era criança. Porque é um negócio que realmente é tão geracional, é um negócio tão antigo. E você fala, gente, mas você já li a Turma da Mônica? Sim. É uma coisa muito doida, porque eu acho que eu comecei a ter noção disso quando eu fui pra Comic Con. Porque lá é assim, é um evento, né? Geek que tem... Assim, não tem muitas crianças lá, né? Que ano que você foi? Eu fui em 2018, 2019. Ela era coordenadora. Mentira! Ela que organizou tudo da CCXP. Eu era gerente de conteúdo da CCXP. Mentira! Eu sou completamente apaixonada pela CCXP. Eu adoro, adoro. A gente ama muito também. É maravilhoso, né? E a gente foi pra mostrar o trailer pela primeira vez, eu acho, o trailer de laços. Eu tava nesse painel. Sim. A gente também foi... A gente tava lá, é. Nossa, foi uma delícia. Assim, eu lembro que o auditório, né? O auditório que a gente apresentou tinha 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. 3.500. Era o meu auditório. Era o seu? Era o meu auditório. Ah, então você assistiu, você me viu lá. É que eu cuidava dos painéis no auditório. Então eu já tinha visto o trailer, eu já tinha visto tudo que vocês iam mostrar. Já tinha levado spoiler. Já tinha levado spoiler. Eu conversava muito com o Sidão, com o Sidney Guzman. Eu amo ele. É ótimo. Beijo, Sidão. Sidão, você é maravilhoso. Dei um berro quando eu vi ele nos filmes, eu bati no Renato. Ai, sim. Olha o Sidão. Quem é o Sidão? Você achou ele no filme? Achei, claro. Porque eu acho que no primeiro filme, tem um dos filmes que ele apareceu assim muito rápido. Em um deles eu sei que ele é o sorveteiro. Eu acho que foi... E no outro ele trabalha na escola. É, o que ele fez participação na escola ele aparece um pouco mais. Ele vai guardando lixo e tal, dá pra você ver bastante ele. Mas teve um dos filmes que é assim muito rápido e aí tem gente que nem via assim. A gente falava assim, ai procura pra ver se você acha o Sidão. Tem gente que nem via, mas... É maravilhoso, é maravilhoso. E Turma da Mônica foi uma jornada que começou o quê? Meia década atrás. Você tinha 10 anos de idade? Quando você foi escalada ou não tão nova assim? Quando eu fui escalada eu tinha 8. Você tinha 8? Nossa, antes disso. Sim. Nossa, como que... Porque eu com 8 anos não consigo imaginar ter esse peso. Ter essa responsabilidade tão grande. Como que foi pra você? É uma coisa muito doida também. Porque eu acho que isso ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Porque eu tive que amadurecer muito cedo. Eu tive que lidar com responsabilidades de adulto desde muito cedo, sabe? E poderia ter sido ruim. Eu poderia ter acelerado uma fase de repente, perdido parte da minha infância. Mas eu consegui lidar com tudo isso muito bem. Eu nunca deixei de fazer nada que uma criança faria. Eu sempre tive as minhas amizades. Eu sempre fui pra escola. Eu sempre estudei muito. Eu sempre fiz as minhas brincadeiras. Coisa de criança. Mas eu acho que isso foi muito bom pra parte do amadurecimento mesmo, sabe? Porque eu consegui aprender muita coisa. Eu trabalhava mesmo assim como adulto. É claro que era uma brincadeira pra mim. Eu não comecei a atuar, não construí essa carreira como um trabalho. Era mais uma brincadeira pra mim. Mas de certa forma era um trabalho sim, Alie. Do mesmo jeito que eu tava atuando na frente das câmeras, que era a minha brincadeira, tinha gente por trás que tava trabalhando. Então era um trabalho. Então eu tive que aprender a lidar com isso desde muito cedo, sabe? Então eu acho que fez parte do meu amadurecimento muito cedo. E desde o início, assim, eu tive as minhas dificuldades no início. Mas eu acho que, graças a Deus, até por questões de estrutura familiar, eu consegui lidar com isso muito bem, sabe? Então eu conseguia lidar com essas responsabilidades. E como uma criança de oito anos, assim, interpretar a Mônica, sabe? Que é uma das maiores personagens, assim, do Brasil. Facilmente. É, eu acho que é uma coisa muito doida pra mim, que demorou pra cair essa minha ficha, sabe? Mas eu consegui lidar bem. E das responsabilidades, o que é mais difícil? O horário de chegar, acordar ou decorar texto? Ou alguma outra coisa que não é nenhum dos dois? Talvez no início eu acordar cedo. Me pegou um pouco. Que horas começaram as suas diárias? Ih, eu não vou lembrar. Eu acho que umas seis da manhã. Ai, que delícia! Meu Deus! É, só que... Nossa, e começando às seis, quer dizer que você tinha que estar lá? Não, não, não. Eu acho que a gente acordava às seis. Ah, tá. Menos mal, tá. Só não tô enganada. Ruim ainda, mas menos mal. Não, minha mãe tá falando que não. A gente tinha que estar lá às seis. A gente acordava às cinco. É, imagina isso. Só que, de certa forma, eu ia pra escola, eu estudava de manhã. Aí no estudo de manhã. Então, não foi uma coisa que foi um baque tão grande. Mas, assim, pra qualquer pessoa acordar às cinco da manhã não é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Tô tentando, inclusive, se eu tiver dicas. Jura. Gente, pior que eu tô numa fase muito complicada, porque eu tô acordando naturalmente cinco da manhã. É isso que eu quero. Eu só desperto. Pra minha vida. Mas por quê? Não sei. Mas o que você faz? Nada, literalmente nada. Eu não vou dormir tarde. Tá. Eu vou dormir... Não. Eu vou dormir... Não, eu quis dizer o contrário. Eu não vou dormir cedo, porque se eu dormir cedinho e acordasse às cinco, talvez fizesse sentido. Mas eu vou dormir, sei lá, onze e meia, meia-noite, vai? Não é um horário cedo, cedo. É o horário que eu tô indo dormir. Então, e eu só desperto. Eu fiquei meio... Eu peguei uma virose esses dias, essa semana, e desde essa virose eu tô acordando todos os dias às cinco. Mas não é legal, tá? Não é legal. Não recomenda. Porque no final de semana você pode descansar. Pois é. Você acorda às cinco da manhã. Eu queria pra poder, assim... É que assim, tem quatro bichos em casa. Então tem que limpar o cantinho dos bichos, tem que dar comida pra eles, tem que ir pra academia, tem que lavar as roupas. Aí, entendeu? Aí eu preciso, eu preciso. Vocês viram que o Mark Wahlberg postou o dia dele. Você viu isso? O dia a dia dele? Não. Os horários. A rotina dele começa... Ele acorda às três e meia da manhã. Ai, eu vi. Três e meia. O dia dele começa às três e meia da manhã. Aí ele medita, tem o snack, malha, tem ligações. Reza. Gente, a minha irmã vai dormir às três e meia. Pois é. Mas ele dorme às sete. Essa é a parada. Às sete horas da noite ele tá na cama. O dia dele acaba às sete da noite. Mas é isso, ele tem duas sessões de malhar. Ele malha de manhã, malha tarde. Duas sessões de meia. Duas sessões de meia. Duas sessões de meia. Duas sessões de meia. De trabalhar. Mas eu imagino que essa seja uma rotina quando ele não está gravando, né? Senão não tem como. Ah, gente. Senão não tem como. Eu não sei se isso é saudável, né? Mas quando você tá fazendo só coisa pra sua vida e pra você, aí são outros 500, entendeu? Pode ser. O problema é isso. Aí acorda, aí tem que gravar não sei o que lá, aí tem que fazer não sei o que lá, aí tem que fazer o almoço. Aí fica puxado. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a parte mais difícil não era nem acordar tão cedo, porque eu já tava acostumada com a escola e tals, e nem decorar texto. Eu sempre tive muita facilidade de decorar texto. Até porque os filmes da Turma da Mônica, o meu primeiro projeto foi o Laços, né? Foi da Turma da Mônica. E não tinha roteiro. Na verdade, tinha o roteiro, mas a gente não tinha que decorar as falas. Entendi. Porque acho que é um método que o Dani Rezende trouxe de fora e tals. E é uma coisa que eu acho que serviu muito pra gente não ficar robotizado, sabe? E funcionou 100%. E funcionou muito. Porque assim, foi meu primeiro trabalho. Depois disso, eu fiz outros projetos com roteiro de decorar fala. Segunda chamada de ser só roteirão mesmo, né? Também. Mas... E eu me dei super bem também. Eu conseguia não deixar robotizado. Mas eu acho que mais por uma questão de segurança do Dani. E também pra gente conseguir ser 100% nós mesmos, sabe? Incorporar os personagens, o que eles falariam mesmo, e não ficar preso ali numa linha de roteiro, numa fala. Eu acho que foi um método muito legal que o Dani trouxe. Sem dúvida. Que massa. Então, não foi uma dificuldade pra mim também. Mas eu acho que pra mim a parte mais difícil, assim, foi lidar com... Não a rotina, mas assim, o que veio depois. Que foi a fama e... Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Nossa, não parece. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tava até falando com a minha mãe esses dias. E ela falou assim, você sabe que eu acho que você não é mais tímida, né? Você jura? Gente, isso foi muito legal pra mim. Porque a minha vida inteira eu fui super introvertida. Super, assim, tímida mesmo, sabe? Eu não falava com ninguém. Eu tinha vergonha de, sei lá, pedir alguma coisa pra um garçom no restaurante. Tinha vergonha de falar com as pessoas. Só com quem eu tinha muita intimidade que eu me soltava. E hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que, principalmente por conta da minha carreira e de... Tudo que ser atriz me trouxe, eu tive que lidar com isso, sabe? Lidar com a minha timidez. É, sair da caixinha, né? Sair da caixinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre quis ser atriz? Ou isso foi algo que surgiu depois ali de Turma da Mônica? Então, veio um pouco antes, mas não era uma vontade minha desde pequena. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de aparecer, gostava muito de câmera. Eu lembro que a minha irmã fingia que gravava... Não, ela na época tinha um canal no YouTube, eu acho. E eu lembro que na época eu não tinha canal no YouTube, não sabia como criava e tal. Eu era muito pequenininha também, foi bem antes dos testes da Turma da Mônica, eu devia ter, sei lá, uns seis anos. E eu tinha um celularzinho, eu fingia que eu tava gravando vídeo pro YouTube, sabe? Então, sempre falar com as pessoas, me expressar pra uma câmera, sempre foi algo que eu gostei. E a minha irmã surgiu com essa vontade de ser atriz, porque ela não se dava muito bem com os estudos na escola. Ela não era uma pessoa que gostava de estudar, ela não conseguia focar, não era algo que ela curtia. E se eu não me engano, alguém da escola, ou ela foi pra psicóloga, a psicóloga falou isso pros meus pais. Por que que vocês não tentam algo diferente? Colocar ela em algum esporte ou num teatro? E a Bela chegou a tentar fazer vários esportes, ela fez tênis, ela fez bola e ela fez ginástica, e ela não se encaixou em nada. Até que ela foi pro teatro da escola. Quando ela foi pro teatro, ela se identificou muito, ela curtiu muito e surgiu essa vontade dela de ser atriz. E foi o primeiro contato que eu e a minha família tivemos também com esse meio de teatro e cinema. Porque os meus pais não trabalham com isso, não tenho nenhum parente que trabalhe com isso. Veio então por conta da minha irmã. Mas por uma questão dela lidar com essa coisa de que ela não se dava muito bem com as matérias e tal. Então ela queria um lugar pra se encaixar, como se fosse isso, assim. E ela se deu muito bem com o teatro, então quando ela começou, ela entrou numa agência, minha mãe colocou ela numa agência de atores e tals. Quando ela começou a pegar uns trabalhos, não pegar trabalho, mas ela começou a fazer uns testes, eu comecei a observar e essa vontade surgiu em mim, assim, sabe? Com o interesse. Caramba, isso é legal, né? Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. E eu lembro que quando ela recebia um teste, tinha o roteiro e quando tinha outro personagem, eu ajudava ela a decorar. Então eu dava as falas do outro personagem. E eu gostava muito de fazer aquilo e a minha mãe começou a perceber também que, nossa, tem alguma coisa nela, sabe? Ela tem jeito pra isso. Eu comecei a encher o saco da minha mãe pra ela me levar pra algum teste, pra ela me colocar numa agência, pra eu fazer alguma coisa. Ela me colocou, uma época, em uma agência de atores também. Mas o teste da Mônica, que foi o meu primeiro teste, eu nunca tinha feito publicidade nem nada, veio, na verdade, pra minha irmã. Olha! Só que a Bela, ela sempre foi muito mais alta do que as meninas da idade dela. E ela sempre... O teste, inicialmente, eu acho que era pra Mônica, ela sempre foi muito magra, sabe? Então ela não se encaixava, mas principalmente por essa questão de altura. A idade até ia, era até... Acho que o limite era a idade que ela tava. Só que a altura ela já tinha passado. A minha mãe viu esse teste, ela falou assim, eu vou levar a Julia pra ela ter a experiência de como é um teste. Porque, não sei se vocês sabem, mas assim, pra você fazer um teste, principalmente de publicidade, você chega lá, tem muitas, muitas crianças. 500 crianças lá. Muita gente. E é todo mundo meio parecidinho, né? Sim. No mesmo perfil, porque é pra interpretar a mesma personagem. E você chega lá, tem muita gente. E você pode ficar o dia inteiro, se for por ordem de chegada, ou não sei, assim, mas você pode passar o dia inteiro pra fazer o teste. E eu sempre fui uma pessoa muito impaciente. Muito. Então, a minha mãe... Ela já tinha ido pra alguns testes, assim, com a minha irmã. A minha irmã sempre foi mais calma e tal. Ela queria aquilo, então ela esperava. Mas a minha mãe, me conhecendo, falou assim, a Julia não vai gostar disso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O nosso diretor, ele vai se identificar com ele super ansioso. Jura? Nossa. Se ele chega lá. Ah, então toca aqui. Eu acho que eu e o Bubu aqui, a gente tem muito perfil de Mônica, né? Da personagem Mônica. Jura? Você se acha parecida com a Mônica? Demais, demais. Então, acho que nós três aqui, a gente pode dar a mão. Muito. Eu sou muito parecida com a Mônica. A minha família me apelidou de Limãozinho quando eu era menor. Porque eu sempre fui muito azeda. Eu era legal com azeda. Mentira! Mentira! Eu sempre fui chamada de irmãozinho. Eu vou fazer uma confissão aqui. Não é uma coisa bonita. Mas quando eu era criança, eu chamava o meu irmão de Mônica porque ele era baixinha e dentuço. Mentira! Gente, que maldade! Eu era baixinha também e eu era Mônica. Eu nunca fui chamada de Mônica, vocês acreditam? Já fui. Antes do tromão da Mônica, eu não era chamada de Mônica. Agora acho que só te chamam de Mônica. Agora é só Mônica. Agora eu já esqueci que meu nome é Júlia. Tanto que esses dias eu tava andando no shopping, eu acho que alguém virou, ô Mônica. Aí eu viro assim. Não tinha nada a ver comigo. Não sou eu. Eu atendo. Me chama de Mônica que eu tô atendendo. Olha, eu queria aproveitar que o meu filho é muito fã dos filmes, da série e tudo. E ele tem um Sansão. Ele mandou um Sansão pra te fazer companhia. Mentira! Só que ele é muito fã do Cebolinha também. O que significa isso? Pera aí. Ai, meu Deus. Não sei se eu gostei dessa parte. Lá vem, lá vem. Vai ter um plano infalível aqui, hein, Júlia. Ah, veio com o nó. Mentira! Eu fico feliz ou eu choro? Exato. Ele é fã do Cebolinha, por isso. Ele é o Cebolinha. Ele incorporou o Cebolinha. Ele incorporou o Cebolinha. Que amorzinho. Ele ia gravar um vídeo pra você, mas ele ficou com vergonha. Quantos anos ele tem? Tá com seis pra sete. Seis anos. Qual que é o nome dele? Vitor. Vitor. Ah, um beijo pro Vitor. Se não estiver assistindo. Ele vai assistir, vai amar. O Vitor é muito bonitinho. Mas pode tirar o nó, Júlia. Coitado do Sansão. Eu fico na aflição. Você como Mônica. Você como nossa primeira Mônica oficial. Ai, tá bem dado esse nó, hein. Não, foi dado. Ele deu. Ele incorporou o personagem mesmo. Ele tem pra ajudar, é. Valeu. Meu Deus. Ai, que lindinho. Mas beleza. Você tá lá no meio de 500 crianças pra fazer o seu teste. O teste chegou pra minha irmã. Minha mãe resolveu me levar pra eu ter experiência, porque tinha essa coisa de que teste sempre tem muita gente. Ela queria que eu tivesse experiência. Só que primeiro que quando a gente chegou lá, ela já não conseguiu passar a impressão que ela queria, porque era teste com hora marcada. Então eu cheguei, só tinha eu pra fazer. Super exclusivo, super organizado. Só que é uma coisa assim, é muita exceção. Porque teste organizado é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? E eu cheguei lá super organizado tudo. Eu tava no meu paraíso. E a minha mãe já não conseguiu mostrar o que ela queria. Mas aí tudo bem. Eu entrei, eu fiz o teste. Eu lembro que era teste tanto pra Mônica quanto pra Magali. Você podia levar uma blusa vermelha e uma amarela. Você tinha que decorar o texto das duas e depois que você passasse, se você passasse, você ia... Eles iam, acho que, escolher se você ia continuar pra Magali ou pra Mônica. Mas inicialmente era pras duas. E eu lembro que quando eu fui fazer o teste, primeiro que eu falei que eu era muito tímida, né? E o teste tava acontecendo tipo em um teatro. Era um teatro, na verdade, de uma livraria. E as mães, os pais, o responsável ficava esperando assim na plateia, nas cadeirinhas. E tinha só aquele... aquela cortina que divide, sabe? A gente fazia o teste no palco. E a única coisa que separava a gente de quem tava lá fora era aquela cortina. Então todo mundo conseguia escutar tudo. Que ruim isso. E eu, como uma pessoa extremamente tímida, e foi o meu primeiro teste... Assim, eu não lembro se eu fiquei nervosa. Eu não lembro se eu fiquei nervosa. Eu sei que quando a minha mãe chegou lá, ela conta isso. Ela falou assim, tem ódio, ele não vai fazer esse teste. Ela vai ficar extremamente nervosa, vai ficar tímida. Ela não vai querer fazer isso. Ela sabe que tá todo mundo escutando aqui fora, ela vai desistir. E aí eu entrei lá, tava o Luciano Baldan, tinha algumas pessoas. Se eu não me engano, o Dani Rezende tava, não sei. Eu sei que o Luciano Baldan, que é o produtor de elenco, começou a fazer o teste comigo. A minha mãe, que conseguiu escutar tudo lá de fora, ela conta até hoje que... Quando eu comecei a fazer o teste, ela se surpreendeu muito. Olha! Porque eu batia o pé, assim, no chão daquele teatro com uma força, sabe? Tipo, incorporando a Mônica mesmo. Que é uma coisa que ela não imaginava de mim. Porque eu sabia que tava todo mundo me escutando lá fora. Mas, de certa forma, naquele minuto, naquele segundo, a vergonha passou, sabe? Eu incorporei a personagem e foi. Era pra ser. Então, a minha mãe falou que ela ficou muito impressionada mesmo, assim. Não era a Julia, sabe? E aí, como eu tinha recebido o teste pra Mônica e pra Magali, eu comecei com o da Mônica. O Baldan me perguntou quem que eu queria fazer primeiro. Eu falei a Mônica, comecei pela Mônica. Eu lembro que quando ele me falou assim, e agora, Julia, vamos fazer o da Magali? Aí eu virei pra ele, eu não tava segura do texto. Eu não tava muito segura do texto. Eu virei pra ele e falei assim, ah, eu não quero fazer o da Magali. Algo que, assim, eu diminuí as minhas chances pela metade. Porque eu tinha chances pra duas personagens. Quando eu não fiz o teste de uma delas, agora eu só tenho chances pra uma. Você pode pensar de duas formas também. Ou você diminuiu as suas chances pela metade, ou era pra você ser a Mônica. Era pra ser. Então, é uma coisa que eu também penso. Talvez eles tenham gostado dessa determinação. Isso fez a diferença com certeza. Nossa, essa menina tem uma personalidade forte, né? Exato. Isso fez a diferença com certeza. Total. E aí, eu não fiz o teste. A minha mãe, que tava escutando lá fora, ela virou pra mim e depois falou, Julia, o que que aconteceu? Você diminuiu as suas chances pela metade? Aí eu, ah, tá tudo bem. Eu não tava segura pro texto da Magali. E aí, eu fui embora. E vamos conversar agora sobre, porque você fez os dois filmes, a série, e agora o ciclo se encerrou. Você não volta mais pra fazer a Mônica. Não volto mais pra fazer a Mônica. E como que você tá se sentindo com relação a isso? Ah, eu acho que foi um ciclo que se encerrou de uma forma muito bonita, sabe? Eu acho que a série fechou, assim, com chave de ouro. E com essa coisa de, de, eu sei que grande parte do público ficou muito revoltado, porque nós não vamos fazer o Turma da Mônica Jovem e tal. E de certa forma, eu entendo porque a gente deu personalidade pros personagens, a gente tirou os personagens dos quadrinhos. É como se eles estivessem acostumados com uma coisa e agora eles têm que se acostumar com algo completamente diferente. Só que tem o lado dos hates também, que talvez não, eu não acho que deveria estar sendo dessa forma também, sabe? Eu entendo por um lado, mas não entendo pelo outro. E eu acho que as pessoas julgam, assim, os atores e tudo. Mas a gente não sabe também como tá sendo por trás, como eles estão sendo dirigidos, sabe? Porque eu acho que, às vezes, julgam a Mônica por não tá atuando do jeito que eu atuei. Mas a gente não sabe se ela tá sendo dirigida pra ser igual a mim, sabe? Às vezes, eles querem que a Mônica Jovem seja diferente. É, e são histórias diferentes também, né? São histórias diferentes. Se a gente para pra pensar, é isso. A Mônica criança e a Mônica jovem. É isso, né? E eu tive muita liberdade, assim. O Maurício me deu muita liberdade pra eu criar a minha Mônica. O Dani me deu muita liberdade pra eu criar a minha Mônica. E eu criei uma Mônica com uma personalidade forte, porém, com um jeitinho doce, sabe? Porque eu acho que isso veio de mim. Porque eu acho que eu também sou muito assim, sabe? Mas a gente não sabe como tá agora, sabe? Sim. Então, eu acho que... Ah, eu acho que tem muita chance de ficar um projeto muito legal, sim. Ah, sim. A gente tem que dar uma chance, tem que esperar pra ver. E eu acho que é um conjunto de coisas também. Porque a gente ficou muito mal acostumada também com os projetos da Turma da Mônica. Porque, assim, não é... As pessoas falam só dos atores como se a gente tivesse feito os projetos da Turma da Mônica. Mas não foi só a gente. Claro. Tem a fotografia do filme que ficou impecável. Dos filmes e da série que ficaram impecáveis. A direção do Dani que ficou impecável. O roteiro. Os figurinos. A caracterização. A maquiagem. Cenário. Eu amo a música. A trilha sonora. Nossa, eu chorei. Eu chorei horrores. Você não tá entendendo. Eu sei cantar a música da Mônica até hoje. Desde que eu ouvia... A música, Laços, que é a que toca no primeiro filme, que é do Tiago York. Gente, que música linda. Que música maravilhosa. Eu juro. Mas eu lembro quando começaram a sair as fotos, vídeos. Quando vocês foram anunciados como elenco, era o primeiro grande projeto de Turma da Mônica que ia ser feito no Brasil. E eu lembro que as pessoas ficavam meio... Ai, não sei. Será? Eu acho que eu ia perguntar. Difícil. É muito sério. Então, existe essa ideia do público de ver qualquer foto, um anúncio, alguma coisa e já começar a julgar loucamente em cima antes de assistir, de consumir a coisa. E eu concordo 100% com você. Tem que ver antes. De qualquer coisa. Mas você sentiu que houve aceitação pro seu elenco logo de cara? Ou teve uma resistência? Que ela foi quebrada depois de Laços? Teve uma... É claro. Quando a gente foi anunciado, tiveram vários hates, assim, de... Ai, mas essa Mônica tá muito magra. Ai, mas esse cascão, ele tá assim... Ai, mas esse cebolinha não é careca, não tem cinco fios de cabelo. Meu Deus. Coisas assim. Só que também, se a gente parar pra pensar, o que o Dani sempre falou que quis desde o início é que não ficasse uma coisa caricata. Porque você não vai ver uma criança com cinco fios de cabelo. Você não vai ver personagens que não usam sapato. Sabe? Personagens não. Você não vai ver crianças que nunca usaram sapato. Sabe? Então, são coisas que não dá pra fazer essa coisa extremamente caricata. Então, era a turma da Mônica, com várias referências dos personagens, mas não dava pra fazer algo literal. Sabe? Porque não ia ficar real. Se eu falasse do jeito que a Mônica fala, exatamente igual nos gibis, ia ficar uma coisa caricata. Então, a gente teve que dar um toque de vida real, sabe? Pro projeto. E eu acho que é uma coisa que no começo as pessoas não entenderam, não gostaram, mas que eu acho que é o princípio do live action. Não é... Porque se for pra você ver literalmente a mesma coisa, assiste o desenho. Sabe? Leu o gibinho. Entende? Quando você vai fazer um live action, é pra tirar aquela história dos desenhos, pra colocar na vida real como seria isso nos dias de hoje, de repente, sabe? Total. Então, eu acho que a galera no início não aceitou muito isso, porque a gente tava diferente dos personagens, ou porque, ah, colocava um defeito em coisas, assim. Mas não foi uma coisa que eu me apeguei, porque... Você ia perguntar, isso te abalou? Você lia esses comentários? Você era muito jovem, né? Eu era muito jovem. Eu não tinha acesso às minhas... As minhas redes sociais, eu postava o que eu queria, mas sempre com a ajuda dos meus pais. Não era eu que mexia. Eu não tinha interesse de mexer nas minhas redes sociais sozinha. E eu não procurava esse tipo de comentário também. Então, não foi uma coisa que eu tive acesso. Se fosse hoje em dia... Talvez se eu olhasse, eu ficasse um pouco chateada. Mas é uma coisa, assim, que sempre vai ter. Sabe? Vai acontecer. Eu queria fazer uma pergunta pra mãe. Você pode responder uma pergunta? Tem o microfone do Bubu aí. Você se sentiu em algum momento... Você sentiu que ela tava ameaçada ou tentou proteger ela de alguma forma dessas pessoas nas redes sociais que estavam rejeitando alguma coisa assim? Você chegou a ficar assustada em algum momento? Então, quando a gente percebeu o tamanho do projeto, deu um pouco de medo, sim. Principalmente quando saía. Porque quando era nas redes da MSP, no Instagram da MSP, tudo era sempre muito carinhoso a resposta do público. Porque eram os fãs de Turma da Mônica. De Turma da Mônica. Eles queriam, né? Eles querem consumir cada vez mais. Quando isso saía em alguma outra, saía na Folha, no Estadão, saía no Google. No Google. Aí era mais cruel. Só que, assim, ela deu muita sorte. Porque a Mônica era a que menos foi criticada até. O Cascão teve uma polêmica, porque eles achavam que o Cascão era preto. Aí depois o Maurício veio a público pra dizer, não, eu nunca disse que o Cascão era preto, né? Mas eram coisas assim, coisas muito assim, sabe? Literalmente, o Cebolinha não tem cinco fios cabelos. A Magali é muito magra. Só que a Magali, a graça da personagem é que ela come, come, come e não engorda, sabe? E não engorda, é. Mas era um cara assim. Então, assim, a gente não precisou. Mas, assim, a gente tava preparado que se em algum momento precisasse, a gente ia blindar. Hoje, o que a gente entende da rede social e o que a gente fala muito pra ela é que hoje ela tem que estar preparada pra isso. Porque a internet é exatamente isso. Então, hoje vai machucar mais, mas por outro lado, eu acho que ela tá mais madura pra conseguir entender que pode acontecer. Obrigada. É a mãe e ela administra a sua carreira também, é sua agente, é isso? Sim, ela é minha agente, ela é tudo. Ela é tudo. Ela me acompanha em todos os projetos, porque hoje em dia eu não posso ir sozinha. Mas é uma coisa que, assim, eu acho que quando eu fizer 18 anos que eu já puder ir pros projetos sozinha, sem precisar de um responsável, eu não sei se eu vou sozinha. Eu não sei se por opção eu vou querer ir sozinha, sabe? É gostoso demais. Eu já te pergunto, você pagou 20% pra ela? Como é que é isso aí? Gente, e agora ela que vai ter que falar que essa profissão é a que eu sou muito mal remunerada, gente. É. Porque ela trabalha, ela faz o que... Você tem o prazer de ser mãe, isso é a melhor parte, entendeu? O orgulho te paga. É, exatamente. Não, porque é uma coisa que ela trabalha como uma agente, ela faz o que uma agente faria, talvez, sabe? Incrível. Só que ela não é paga pra isso, porque ela é minha mãe, mas ela faz isso muito bem, e ela faz também por carinho mesmo. Que bom. Mas é uma coisa muito legal. Eu não sei se um dia, quando eu fizer 18, eu vou querer que ela não vá nos projetos, porque hoje em dia ela me ajuda em tudo, assim, sabe? Não é só... Que ótimo. Ela não vai só como a minha responsável. Se tem alguma coisa que, de repente, eu quero... Principalmente agora, que nesses projetos mais recentes que eu fiz, eu tive mais liberdade com o diretor pra falar algumas coisas, pra dar minhas opiniões e tudo. E tinha muita coisa, assim, que ela me ajudava a conduzir, sabe? Que eu não tinha... Não poder, mas que eu não tinha muito como falar sozinha, e que ela me ajuda nesse tipo de coisa, sabe? Ela é aquela pessoa que é meu apoio ali sempre, sabe? Que incrível. Que sozinha eu não conseguiria. Eu posso um dia ter alguém especificamente pra isso também, que não seja a minha mãe, mas hoje em dia a minha mãe, eu tô muito satisfeita com isso. Ah, que ótimo. Mantenha em casa. A melhor coisa que você faz. Sim. Mantenha em casa. Eu te dou essa dica. Mas conta um pouco mais pra gente dos seus novos projetos. O que que tá vindo por aí? Isso, novos projetos. Eu quero spoiler. Poucos spoilers pra também não... Vamos ver. Não, mas eu sou a rainha dos spoilers. Ótimo, eu te amo, spoiler. Eu também. Eu só quero dizer que eu sinto... Posso estar enganado, mas eu sinto que agora que você encerrou esse ciclo de Turma da Mônica, que é uma coisa mais infantil, eu sinto que talvez você queira mostrar o lado da Julia meio... Sabe aquela música da Britney Spears? I'm not a girl, not yet a woman. Sabe? Alguma coisa mais madura. Ai, Michelle. A transição de criança pra adolescente. Isso, é isso, é isso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu amo a Mônica, eu sou completamente grata por tudo que a Mônica me trouxe. E eu vou sempre ser a Mônica, eu vou sempre ser lembrada como Mônica, sabe? Só se um dia eu fizer uma Marvel da vida pras pessoas começarem a esquecer da Mônica, sabe? Sim. Mas eu acho que vai ser muito difícil. Então eu sou muito grata, mas assim, mas por uma questão profissional, é legal também eu me desvincular um pouco de Mônica. Claro. Não ser marcada por essa, só como essa personagem, sabe? Porque muita gente hoje que me chama pra fazer testes e tals, tem a ideia da Julia que fez a Mônica nos filmes quando tinha 10 anos, sabe? Só que eu cresci hoje, só que essas pessoas, não é todo mundo que vai procurar saber tudo, então é bom eu aparecer em novos lugares do jeito que eu tô hoje, é bom eu dar um passo à frente na minha carreira, mas por uma questão profissional, não porque eu quero já deu de Mônica, chega, mas por uma questão profissional é bom também. Precisa evoluir. Evoluir, sabe? Fazer coisas novas também, vai que você tem um outro papel que te marca tanto quanto a Mônica, sabe? E agora, eu acho que esses projetos que eu fiz recentemente, tão sendo muito bons pra isso, porque o primeiro que eu fiz depois de Mônica, depois da série, foi o De Repente Miss, que é uma comédia com a Fabiana Carla, eu faço a filha da Fabiana Carla, maravilhosa. Um beijo pra Fabiana. Você aprendeu alguma coisa com ela? Ela é incrível, ela é uma pessoa muito alto astral, muito alto astral, é uma pessoa muito engraçada, tudo que ela é na televisão, ela é na vida real, é muito profissional, sabe? Ela é muito concentrada, tudo. E foi a minha primeira, não foi a minha primeira comédia porque eu fiz 10 horas pro Natal, quando eu tinha 12 anos, eu acho. Mas eu não me considero uma pessoa engraçada, sabe? Tipo assim, longe da Fabiana, sabe? Que é uma coisa natural dela. Eu acho que, às vezes que eu sou engraçada, de repente, quem acha a graça de mim é mais por uma questão do contexto ali do que tá acontecendo. Não porque eu sou engraçada. Então fazer uma comédia pra mim era uma coisa que eu tava bem nervosa, sabe? Era completamente sair da minha zona de conforto. É muito difícil fazer comédia. A Aline é a maior defensora da dificuldade que é fazer comédia. Eu sou defensora. Eu sou defensora porque nenhuma comédia é indicada ao Oscar. Exatamente. E eu acho uma palhaçada isso. Exatamente. Porque a comédia é mais difícil do que fazer drama? Sim. Coloca qualquer pessoa pra fazer uma comédia, não é todo mundo que vai ficar legal. Não é? Pode ficar extremamente forçada. É que a minha personagem no De Repente Miss não era a personagem mais engraçada, assim. Era mais um ponto ali do filme, tipo, a filha aborrecente, sabe? Não era o... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Pointline? Não. Não era a... O Alívio Cômico. O Alívio Cômico. O Alívio Cômico, isso. Valeu. Não era... A minha personagem não era o Alívio Cômico. Então, isso talvez... Isso foi bom pra mim também. Mas, assim, se você coloca qualquer pessoa pra fazer o Alívio Cômico ali de algum projeto, talvez não fique legal. Porque não é todo mundo que tem talento pra isso. Mas é uma coisa que... Com certeza. Nem questão de não ter talento. É mais uma questão... Não é todo mundo que tem essa espontaneidade. Tem gente que é mais contido. Enfim. Mas eu fiz esse filme, o De Repente Miss, e foi uma experiência muito legal. Porque, além de eu ter saído da minha zona de conforto... Porque, até então, eu tinha feito filmes infantis e coisas do tipo. Eu fiz uma comédia e foi um filme, assim, que eu mudei completamente o meu visual. Porque eu coloquei mega hair no cabelo. Meu cabelo tava... Curti, tava bem menor do que tá agora. Eu coloquei mega hair no cabelo. Eu pintei de vermelho. Meu cabelo ficou... Eu fiquei ruiva. Eu fiquei com o cabelo vinho. Você pintou de verdade? Mesmo. Pintei de verdade. A Adolescente Rebelde. Sim, mesmo, mesmo. Chama Luísa, minha personagem. O meu cabelo, até hoje, se você olhar em algumas luzes, ele ainda tá vermelho. É uma coisa que eu me arrependo um pouco. Não, brincadeira. Eu amei. Não, quando crescer, passa. É isso. Eu tô esperando crescer. Mas foi uma personagem bem diferente de tudo que eu já fiz. Uma blogueira super diferente de Mônica, sabe? Então, já foi um passo adiante, assim, pra minha carreira. Esse já saiu? Já tá disponível? Esse não saiu ainda. Vai sair esse ano, se tudo der certo. Tomara que saia esse ano. E todos é pra lançamento nos cinemas, não é nenhum pra streaming? No cinema. Talvez vai pra... Talvez não. Acho que vai pra streaming depois. Mas primeiro pro cinema sempre. Pronto. Sim. Depois do De Repente Miss... Ah, inclusive De Repente Miss eu fiz em Fortaleza, no Beach Park, a gente gravou. Gente, que delícia. Quanto tempo foi de gravação? Um mês e meio? Ah, rapidinho. Foi por aí. Gravei com... Nossa, mas imagina passar um mês e meio no Beach Park. Não, mas pra gravação de um filme? Gente, o meu pai... A minha mãe, ela não pode ir na primeira semana. É sempre ela que me acompanha. Em todos os filmes até então. O meu pai já tinha ido, mas ele ficou tipo, dois dias, só pra ter uma ideia de como era. Mas assim, a minha mãe tava lá também. Quem fica a maior parte do tempo é a minha mãe, porque meu pai, ele trabalha aqui em São Paulo. E o meu... A minha mãe não pôde ir nessa primeira semana, então o meu pai foi. Só que... Nossa, quando ele chegou lá, era assim, hotel incrível. No Beach Park, eu tava gravando. Ele tava ali me esperando na piscina, tomando um coquetel ali, sabe? Delícia, sabe? E aí ele fala assim, nossa, se for assim, então eu quero ir em todos os seus projetos. Ficou estragado. Só que assim, ele não tem ideia de como é, porque aquilo ali é uma exceção, tá? Claro. Não é tão fácil assim, não. É igual ao seu primeiro teste, ele foi na sua primeira experiência e foi leve. Ele ficou mal acostumado, tá? Porque assim, eu acho que os responsáveis que ficam esperando os atores no set também, nossa, eles merecem um prêmio. Porque assim, às vezes, eu sou uma pessoa que eu fico muito cansada de não fazer nada. E quem vai pra esperar o filho ou quem estiver cuidando lá no set, fica o dia inteiro tendo que ficar lá, porque não pode, sei lá, você não pode deixar o seu filho lá no set e sair pra passear. Não é uma creche, afinal, né? É, exatamente. Você tem que ficar esperando. E assim, sei lá, pode levar seu computador pra assistir uma série, computador pra trabalhar, alguma coisa assim, mas não é uma coisa que você faria o dia inteiro se você tivesse no seu conforto de casa. Chá de cadeira é um negócio que cansa pra caramba. Chá de cadeira. Então assim, é uma coisa que é algo assim, realmente que tem que ter muita garra, paciência pra você ficar lá o dia inteiro. Obrigada, mamãe, viu? Obrigada. Ó, como recompensa, seu próximo filme vai ser no Havaí. Aí você vai levar sua mãe. Aí eu vou levar minha mãe pra ela ficar lá super de boa, curtir uma piscina. Tem que fazer o catfish, tem que dar uma olhada nas paradas. Escolheu. Foi, foi. Eu ajudei a escolher também. Foi muito legal esse projeto. E nesse você é a protagonista? Eu sou a protagonista. Porque foi um projeto que eu tive mais... Foi o primeiro projeto que eu tive mais liberdade, assim, de dar minhas opiniões e ajudar na escolha do menino também. Praticamente produtora. Sim. Ah! Sonho de vida. Mas assim, eu fui chamada pra fazer esse filme e a gente pediu, assim, se a gente poderia ter a liberdade de ajudar na escolha. Não escolher, mas ajudar na escolha, participar da seleção do ator. Porque eu acho que as pessoas que você contracena faz toda a diferença pra você entregar o seu melhor. A gente aqui, ó, só tá nos cento e tantos porque é uma parceria boa. Se você coloca qualquer outra pessoa pra fazer um podcast, talvez a outra pessoa não entregue. Exatamente. Não vai fluir igual fluiria com alguém que você se encaixa. Então, a pessoa que você tá contracenando é algo que, assim, faz toda a diferença. Muito. E esse é o meu primeiro filme com um par romântico. Então, eu queria que fosse alguém que eu me sentisse confortável, eu queria que fosse alguém que fosse bom, claro, mas aí não é nem uma coisa que eu tava exigindo, é uma coisa que precisava ali pro projeto, mas principalmente por essa questão de eu conseguir me sentir confortável, sabe, por ser o meu primeiro par romântico. Faz todo sentido. Eles tavam fazendo a seleção dos meninos, tudo, e eu lembro que eu fiz um callback, né, eu fiz um teste presencial com três meninos na final, eles ficaram os três na final, e eu fiz um teste presencial pra, tipo, um teste de química, sabe? Sim. Que a Bruna Marquezine fez com o... O Cholo? O Cholo. Que ela fez com o Cholo e tal, mas é tipo isso. Maravilhosa, inclusive. Um beijo pra Bruna, que eu sei que você tava assistindo, tá, Bruna? Quem me dera, se a Bruna tivesse assistindo, falando de nada. Quem me dera. A Bruna é fã, não falando de nada. Amo, amo, amo. Mas, é, eu fiz esse teste, assim, e eu, eles, a gente sentou numa mesa, assim, eles falaram, foi muito engraçado, porque eu me senti super, ai meu Deus, eu tô me sentindo, assim, a dona do projeto, porque eram vários adultos, assim, a gente sentou numa mesa, eu tinha feito o teste com os três, aí a gente sentou numa mesa, e eles, quem que você preferiu? Botou a foto dos três, assim. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, Julia, qual que vai ser? Meu Deus. Responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas não é que eu preferi, todos eram muito bons, os três eram muito bons, mas eu fui mais por uma questão do, eu me dei muito bem com os três, eu me senti confortável com os três, que era meu principal ponto, assim, sabe? Mas, eu, eu, a minha escolha foi o Vitor, que fez o filme comigo, o Vitor Figueiredo, meu amigo, né, porque ele não era meu amigo, mas a gente ficou amigos depois, mas eu escolhi ele porque era muito o que eu imaginava pro personagem, assim, eu já tinha lido o roteiro e eu imaginava o Hugo daquele jeito, com o jeito mais bad boy, sabe? E o Vitor é carioca, tem aquele jeito de carioca, sabe? Fala, fala, tudo bem, sabe? Amarra carioca, é. Amarra carioca, exatamente. É muito envolvente. Era o que eu imaginava pro personagem, aí eu fui, eu escolhi ele, eu ajudei a escolher ele, eu falei assim, ah, eu achei que ele se encaixa muito com o personagem, eu gostei muito dos três, mas eu gostei bastante do Vitor e tal, e aí eles... Acataram. Acataram a ideia. Legal. Eles poderiam também discordar, falar assim, ah, a gente, assim, preferiu fulano, sei lá, ele parece mais com a personagem que vai fazer a mãe dele e tal, mas eles foram também na minha. Nossa, é uma baita responsabilidade, né? Muita, muita. E aí esse projeto foi muito legal, muito legal, porque eu me senti... Foi um projeto que eu me senti muito responsável, assim, sabe? Porque eu adoro essa sensação de responsabilidade, justamente porque eu já tinha passado por esse processo de ajudar na escolha do ator, eu fico assim, caramba, que legal que eu tô fazendo, sabe? Foi um projeto muito gostoso de fazer, os atores eram todos muito legais, foi um projeto que eu fiz com o Marcos Pasquim, que... Você era fã dele, não era? Já tinha assistido novela com ele? Com o Manacan? Isso. Amo. Nossa, é o peito piludo mais amoroso de todas as mães. O pescador barrudo. Tá louco. A gente, é, todo mundo, assim, da idade da minha mãe que eu falava assim, ah, o meu pai quem vai ser é o Marcos Pasquim e tal, o Marcos Pasquim, ele era meu crush. Agora, fala uma coisa, ele tem muito cara de ser gente boa, ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ah, que bom. Ele, se você assistir esse filme dele, o Morando com o Chris, no caso, se você assistir esse filme, ele é muito personagem. Julia, esse filme dele, eu vou assistir esse filme seu. É o quê? É o quê? Mas o personagem dele é icônico, assim, ele é muito engraçado, muito. Tem um jeito, assim, super pai atrapalhado, sabe? E ele é muito, assim, da vida real, ele é muito engraçado, ele é muito gente boa, maravilhoso. E você filmou aqui em São Paulo esse? Eu filmei em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Foi Porto Alegre, a gente filmou Porto Alegre, Nova Petrópolis, que é uma cidadezinha ali vizinha. Foi uma delícia, uma delícia. Ah, que massa. E esse sai esse ano também no cinema? Esse sai esse ano também. Isso tudo der certo, sim, né? Porque imagina se você tiver três filmes em 2023, que sensacional. Ah, é, porque tem o terceiro também, só que o terceiro, eu tava falando esses dias com a minha mãe, que a gente não sabe se vai conseguir sair esse ano, mas tomara que sim, se fosse três filmes em um ano, gente, chuchu, beleza. Mas o terceiro filme que eu fiz foi o Chama Bebel, que é um filme lindo de uma cadeirante ativista. Que massa. A personagem que eu fiz é a... Eu tô aqui com uma dificuldade com a cadeira. Tá tudo bem, essa cadeira, a rodinha dela é muito boa. É gostoso. Eu fico assim, ó, eu fico assim também. Cuidado que você vai derrubar o abajur daqui a pouco. É, mas eu faço a Bebel, que é uma cadeirante ativista, e ela defende várias causas super importantes sobre o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a proteção dos animais, tudo. Ela é totalmente contra os testes de cosméticos em animais, e é uma coisa, um assunto que a gente aborda bastante nesse filme. Esse filme é mais drama? Ele é mais drama. Tá. Que foi algo muito legal pra mim também, porque eu tenho o sonho de fazer um drama, assim, super pesado. Super mesmo, assim. Assim, pesado que eu digo, assim, algo super... Não sei, tipo a baleia, sabe? Profundo. Gente, profundo, sabe? Com uma mensagem super... Eu adoraria fazer algo assim. Tipo a filha do Brindle Frege na baleia. Ah, nossa, meu Deus. Sonho, sonho. Seria incrível. Nossa, ia dar certo, né? Eu te vejo nesse papel. Ah, gente, sonho. Vai chegar, vai chegar. Mas tomara. E eu cheguei a fazer o Segunda Chamada, né? Sim. É que o meu papel é muito pequeno lá, mas assim, foi uma experiência que é algo que foi incrível pra mim. E Segunda Chamada é uma produção muito caprichada. É muito bonito. Muito. Muito cinematográfico. Demais. Eu amo o Segunda Chamada. A fotografia de Segunda Chamada. Lindíssimo. A direção, tudo. É muito bom. E, nossa, foi uma experiência assim, eu conheci vários atores muito legais que eu usava como referência, sabe? A Débora Bloch, a Hermila Guedes, que faz a minha mãe. Gente, ela é maravilhosa. Eu fiz uma cena com ela que é uma cena que ela tava super emocionada, assim, sabe? Ela sofre de violência doméstica do cara que faz o meu pai. E, gente, aquela cena, assim, eu lembro dela se concentrando no set, sabe? Ela super com a cara fechada e dava voação e ela começava a chorar. Aí, gente, era uma coisa muito emocionante e linda de se ver, sabe? Ela é uma atriz maravilhosa. E o Bebel não é um drama tão forte como esse, mas foi... É um filme muito bonito, porque tem uma mensagem muito bonita. Aborda vários assuntos que eu adorei trabalhar, porque, assim, é algo que... É uma mensagem que eu quero passar pro meu público, sabe? Como uma pessoa que tem certa influência sobre pessoas e seguidores e tudo mais, É uma mensagem... É algo que eu acho muito legal abordar com os meus seguidores, com quem eu influencio. Que é essa questão de bullying e tudo mais, essa questão dos testes de cosméticos em animais. E tudo que o Bebel aborda. Mas é um filme muito bonito, que eu acho que tem um potencial muito legal, sabe? Que foi um projeto também que... Com o Paulo Nascimento maravilhoso, que foi o diretor do filme. Ele é incrível. E é um filme também que tá com uma fotografia muito legal. Eu assisti recentemente, inclusive, eu e minha família, a gente assistiu recentemente. O filme tá muito emocionante, assim, sabe? E eu acho que vai ser muito legal pra minha carreira, principalmente nessa questão de ter abordado assuntos tão importantes, que eu acho muito legal abordar com os meus seguidores, sabe? Demais. Poxa... Maravilhoso. E agora, pensando, assim, no projeto dos sonhos. O que você imagina que é o projeto dos sonhos? O projeto e ator. É, isso. Quem você quer trabalhar, que é, tipo... Mas você pensa, assim, tipo, fazer uma série de cinco temporadas num serviço de streaming grande, fazer um filme que seja uma franquia, fazer um filme internacional. Qual seria, assim, o projeto dos sonhos? Eu tenho muitos sonhos de filmes e séries que eu gostaria, de projetos que eu gostaria de fazer. Eu acho que, como eu falei, o meu sonho de vida, assim, é fazer um projeto muito dramático, assim, sabe? Porque eu quero me mostrar como atriz, sabe? Não que só dê pra se mostrar como atriz nesse sentido, que nem a gente tava falando, que a comédia... Sim. Se você faz uma boa comédia, você é um ótimo ator. Exato. Porque não é todo mundo que conseguiria fazer. Mas eu acho que é uma forma que eu me mostraria como atriz que eu adoraria, sabe? E eu gostaria de fazer projetos tipo A Baleia, um filme muito forte, assim, porque eu gosto bastante de filme mesmo, que dá pra ir no cinema e assistir, sabe? Mas eu adoraria também fazer uma série, uma série, assim, foi uma experiência muito legal que eu tive com o Turma da Mônica, porque foi a minha primeira série, tirando o Segunda Chamada, mas o Turma da Mônica foi uma série e eu percebi que, assim, a repercussão que tem o streaming é surreal, assim, sabe? Sei lá, as minhas redes sociais deram um boom enorme, sabe? Tipo, é uma coisa que, por mais que os filmes já tinham lançado antes, mas foi uma coisa que eu senti muita diferença dos filmes pra série. Quando a série pingou no Globoplex, o Instagram bombou? Eu já tinha um milhão de seguidores, um milhão e pouquinho, sei lá. Já tinha, mas muito por conta das redes sociais também, do TikTok e tudo, que na época da pandemia eu gravava muitos vídeos pro TikTok e tal, e eu cresci. Muita gente me conheceu, aliás, pelas redes sociais, não como Mônica. Que legal! Já chegaram a mim, ai, você que é tiktoker, Julia Benite, eu... Tiktoker! Isso é novo! Tiktoker! Tiktoker! Eu fiz uns filminhos aí, não sei se você viu. Eu fiz uns filmes legais, assim, se você quiser ver depois. Pequenininho, pequenininho, nada demais! Mônica, conhece? Mas... Eu fiquei bem conhecida também por isso, mas quando lançou a série, eu acho que por ser streaming, é algo que, assim, todo mundo tem acesso, até por conta do TikTok, porque nem todo mundo paga o Globoplay pra assistir a série, sabe? Só que quando algo lança num streaming, as pessoas começam a fazer edits, começam a recortar cenas e postar nas redes sociais, isso foi o que bombou muito a série. E o que trouxe muita visibilidade pra mim e pros outros atores, sabe? Nem todo mundo assistiu a série, todo mundo que começava a me seguir ali assistia a série. Eu acho muito doido isso, porque ela é jovem. A gente não tinha essa noção, né? A gente fala aqui sobre bastidores da indústria do internet, mas a gente nunca imaginou que isso fosse algo que levasse as pessoas a assistir uma série. Tem muitas coisas que eu não chego a assistir, mas que eu acompanho pela internet. Por causa do TikTok? Por conta do TikTok, Twitter, Instagram, tudo. Eu acho isso muito legal também. E aí, eu percebi que, assim, isso deu um boom muito grande, mas, assim, eu tenho muita vontade de fazer uma série pra um streaming bem legal, assim, que nem foi o Turma da Mônica que foi pro Globoplay, qualquer outro streaming. Enfim, eu me apego muito nessa questão da produção do filme, sabe? Ou da série. Então, sinceramente, eu até brinco com a minha mãe, assim, se chegassem em mim com uma proposta de um filme clichê adolescente e uma ponta num filme com o Wagner Moura, uma participação, assim, que eu fosse aparecer dois segundos, eu definitivamente escolheria a ponta do filme com o Wagner Moura. Você gosta do Wagner Moura? Eu sou apaixonada nele. Ele esteve nesse estúdio aqui há pouco tempo, foi na época do Marighella que ele veio aqui. É, no Marighella. Ele é um fofo. Ele é maravilhoso. Eu conheci ele pela primeira vez num prêmio de cinema brasileiro. Nossa, aquele dia foi surreal pra mim. Ele é um anjinho. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Eu lembro que o Dani Rezende, uma vez, chegou no set de Turma da Mônica, a série, pro elenco inteiro, falou assim, hoje, tudo bem, vocês gravam um vídeo pra um amigo meu, pros filhos de um amigo meu, assim, mandando um beijo e tal, o nome dele é Wagner, vocês podem mandar um beijo também pro Ben, aí ele falou o nome dos filhos dele e tal. Vocês gravam um vídeo pra ele? Da gente, claro, Dani e tal. Aí ele, vem cá, vocês conhecem o Wagner Moura? A gente vai gravar um vídeo pro Wagner Moura! Tem como ele gravar um pra gente também? Tem também? Ele, assim, só um beijo. Só um salve. Vou te ajudar nessa questão, vamos lá. Atenção Padilha, atenção Dani Rezende, tropa de Elite 3. Com o Júlia Benítez. Com o Júlia Benítez. Fazendo a filha perdida de Wagner Moura. Isso, isso. Por favor. A primeira combatente no BOP mulher. Adoraria, gente. Júlia Benítez. Arranjamos um papel também. Tá feito o pitch. Tá feito. A gente faz acontecer. Gente, mas... Luciana Amaral veio aqui do O Semanço, tá no Big Brother ano que vem, fica vendo. Mentira. Ele vai, vai dar certo, fica vendo. A gente faz acontecer. Gente, não, não. Assim, mas aí é muito uma coisa que sempre acontece, porque o Dani, assim, ele... Ele é amigo desse tipo de pessoa, assim, sabe? Ele também, pra mim, tá nesse patamar, sabe? Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Eu falo com o Dani, é uma coisa que eu nunca nem falei pra ele, mas assim, eu me sinto muito intimidada de falar com o Dani, sabe? Tipo assim, cara, é o Dani, tipo... Eu cresci com o Dani. O Dani me conheceu quando eu tinha oito anos. Só que pra mim, ele assim... Ele é tipo o tio Dani, né? Então, só que era pra ser. Só que hoje em dia eu olho pra ele e falo assim, cara, meu primeiro projeto foi com o Daniel Rezende. Caraca! É uma responsabilidade, o homem que já foi indicado ao Oscar. Exatamente! Aí hoje em dia eu olho pra ele assim, eu falo, meu Deus, gente, é o Dani Rezende. Aí ele vem falar comigo, eu falo, oi Dani, tudo bem? Eu trato ele como tio Dani, mas assim, pra mim ele é o Daniel Rezende, sabe? Tipo assim, cara, incrível. Mas o Wagner Moura é uma pessoa que sonho de vida trabalhar. Eu admiro muito ele como pessoa, como ator, como diretor, como tudo, 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 tudo. Ele é realmente bom em tudo. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. E gente boa. Sim, tudo. Aí eu conheci ele no Prêmio Cinema Brasileiro, que foi uma premiação com o Turma da Mãe, que até ganhou, né? Que foi lá no Rio de Janeiro. E ganhou como série infantil? Acho que foi. Não sei. E eu lembro que eu cheguei lá, eu não sabia que o evento ia ser tão grande como foi. Eu fui, assim, tipo, tá, vai ser um evento de Turma da Mãe, que a gente não sabia se a gente ia ganhar, porque era uma premiação. A gente foi, talvez a gente ganhe, talvez a gente suba no palco pra falar alguma coisa. Tanto que eu lembro que, assim, eu sempre, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, quando eu subo no palco, eu quero falar bonitinho, sabe? Eu não quero gaguejar nem nada. Aí eu gosto de falar bonitinho. Aí eu fico sempre pensando, ah, o que eu posso falar e tal. Eu lembro que nesse dia eu falei assim, ah, a probabilidade da gente subir no palco, da gente ter que subir no palco é minúscula. Aí eu cheguei lá, aí eu vi aquele monte de gente. O Wagner Moura, tinha muita gente incrível lá. A Regina Cazé tava lá, não tava? Adriane Esteves. Gente. Assim, pessoas incríveis que eu admiro muito. Aí eu falei assim, se eu tiver que subir naquele palco, olha quem tá me assistindo. O que que eu vou falar? Já dá a tremedeira, né? O que que eu vou falar? Ah, aí eu lembro que eu, nossa, eu não assistia a premiação aquele dia. Porque eu tava sentada na minha cadeirinha, eu ficava só, meu Deus, o que que eu vou falar? E se eu errar? E se eu não for bem? E se eu ficar nervosa na hora de subir? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Ninguém chegou pra mim e falou assim, Júlia, você vai falar no palco. Ninguém chegou pra mim e falou isso. Eu coloquei na minha cabeça, se eu falar, que era uma possibilidade, nem era certo. Se eu falar, eu quero falar alguma coisa legal, sabe? Eu não quero ficar nervosa. E agora, eu sou, nossa, eu fico doida. E aí eu fiquei a premiação inteira muito nervosa, meu Deus do céu. Nem consegue curtir direito, né? E aí, turma da Mônica ganhou, a gente subiu no palco, eu falei bonitinho pro meu alívio. E não é nem que eu quero dar uma lição de moral, eu quero falar muito, não, eu quero falar pouco. Mas eu quero falar bonitinho, assim, sabe? Tipo, oi, obrigada pelo prêmio, sei lá, alguma coisa assim, boba, mas assim, bonitinho. Só que isso é uma coisa que, assim, até eu fazer, tira o meu sono. Te consumiu. Me consome. E aí eu lembro que eu já tinha visto o Wagner Moura sentado na cadeirinha e tal, eu não tinha falado com nenhum artista ainda. Aí quando eu desci do palco, ele tava nas primeiras fileiras, assim, aí eu desci, daí quando eu fui passar por ele, era a primeira pessoa que eu queria ver, assim, quando eu estivesse descendo. Eu via ele de longe, ele subiu umas 30 vezes naquele dia no palco, obviamente. Ele ganhou todos os prêmios que ele tava concorrendo. E aí, eu lembro que eu falei assim, cara, se Turma da Mônica ganhar e eu passar por ele, porque eu assisti todo mundo, qual o trajeto que todo mundo fazia. Aí eu reparei que todo mundo passava por ele. Eu falei assim, eu vou passar por ele, então eu vou dar oi pra ele. Se ele não me reconhecer, dane-se, mas eu vou dar oi pra ele. E aí quando eu tava descendo lá, eu fiquei olhando pra ele. Aí ele olhou pra mim, daí ele deu um tchauzinho. Ele deu um tchauzinho antes que eu. Eu fiquei... Gente, eu fiquei... Nossa, juro. Eu fiquei me achando aquele dia, tá? Juro. Eu cheguei depois no hotel, tipo assim, foi o melhor dia da minha foda. Simplesmente porque eu ganhei um oi do Wagner Moura. Simplesmente não, né? Simplesmente não. Deixa eu te contar uma história de Wagner Moura que eu tenho, então. Que é até pra ilustrar um pouco o que você falou, né? Wagner Moura é um dos artistas mais prestigiados que a gente tem no Brasil. Ele tem sucesso internacional, tem sucesso como diretor, como produtor, como ator. E na época que saiu Narcos, a primeira temporada, a Netflix tava fazendo um grande press no Brasil, eles trouxeram um monte de gente. A galera do Demolidor, do Orange is the New Black, eles fecharam um hotel, acho que 2018 isso, sabe? Acho que foi, é. Já tem um tempo, foi um grande evento deles. E Narcos tava saindo ainda, eles não tinham nem lançado ainda, eles mandaram os episódios pra gente assistir. E eu lembro que eu gostei muito, falei, caraca, essa série Narcos vai ser sucesso. Era muito boa. Aí eu fui entrevistar o Wagner Moura, tava conversando, conversamos com essa série. Quando a câmera desligou, ele falou baixinho, Cheryl, você gostou mesmo, tá boa a série. Eu falei, Wagner, tá muito boa a série. Essa pessoa vai amar. Então, olha isso, a insegurança de um veterano. Até os nossos ídolos têm esse friozinho na barriga ainda. Isso faz toda a diferença. Isso, com certeza, foi algo que fez ele estar no lugar que ele tá hoje. Porque a pessoa que faz um projeto, que dá certo, de certa forma, e pensa assim, ah, não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém pra me ajudar. Eu já fiz a minha carreira, agora eu não preciso estudar mais. Essa pessoa, talvez não dê certo, sabe? Porque eu acho que assim, eu, poxa, eu fiz turma da Mônica, eu fiz projetos muito legais, eu trabalhei com o Dani Rezende, mas eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. Muito a aprender. Tem muita coisa que eu quero aperfeiçoar na minha atuação. Ou até, sei lá, como pessoa de comportamento no set, tudo. Tem muita coisa que eu quero aprender. Eu não acho que eu sou uma atriz feita, completa, só porque eu fiz o Turma da Mônica, que foi um projeto legal. Não, acho que tem muita coisa ainda. E eu acho que essa insegurança é algo que diz muito da pessoa, sabe? Ele, provavelmente, ele já escutou diretores incríveis falarem que ele é um ótimo ator. Provavelmente ele escutou pessoas incríveis falarem que Narcos tá maravilhoso. Mas ele ainda assim, quer sempre ter a certeza de todo mundo. Sim. Sabe? Não só de diretores, todo mundo, sabe? E ele ainda assim, talvez sinta que ele tenha a melhorar e tal. Eu acho que isso faz ele ser com quem ele é hoje, sabe? E você assiste as entrevistas que ele deu para os talk shows e tudo mais, e ele sempre fala, eu sei que o meu espanhol era ruim, eu duvidava, eu questionava, porque ele aprendeu a falar espanhol para o papel. Então é claro que ele tinha sotaque, ele não era colombiano. Exatamente. E o seu inglesinho já tá crocante para carreira internacional? Como é que tá? Então, o meu inglês, ele tá muito bom, eu diria que tá muito bom. Really? How good is your English? Ah, não, para, eu tenho vergonha. Essa entrevista, não. Mas é uma coisa que... Let's do it in English. Eu acho que uma das únicas coisas que eu tenho que melhorar é literalmente isso, a questão da vergonha, porque muita gente me manda mensagem assim, Julia, posso um senhor falando inglês? É um monte de vergonha. Posso te dar uma dica? Pode. Vou te dar uma dica. Eu já falo inglês há mais de 15 anos. Morou fora. Morei fora, enfim. E tem uma coisa que eu aprendi morando fora. Eu fui morar fora quando eu tinha 16 anos. Eu fui com 16, voltei com 17. Fiquei um ano morando fora. E eu morava numa casa de família. E na minha casa de família, eu tinha dois irmãos mais velhos e um mais novo. E tinha coisa que eu não sabia falar. Eu não sabia como falar pepino. Não sabia. E aí, eu olhava pra minha host, uma moça que era a casa dela, que eu morava na casa dela, eu falava assim, eu queria pickles, but before. Eu queria pickles, mas antes deles serem pickles. Ela, cucumber, eu, cucumber. Então, pensa que quando você tá falando com alguém em inglês, a pessoa não sabe falar português. Você tá falando na língua dela. Então, do jeito que você falar, se ela entender, é uma vitória. E aí, se você falar alguma coisa errada, e você der essa oportunidade dela te corrigir, você só vai aprender. Você não tem que ter vergonha. A comunicação tá vindo toda de você. Entendeu? Então, não tenha vergonha nesse sentido. Eu erro. Eu falo em inglês há 15 anos, eu erro. Todo mundo erra. A gente erra falando português, entendeu? É verdade. Então, ninguém é perfeito. É melhor você que sabe falar a língua da pessoa do que a pessoa que não sabe falar a sua. É verdade. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu melhorei muito. Porque sempre que a gente faz uma... Eu e minha família fazemos uma viagem, assim, pros Estados Unidos e tal, eu sempre tento aprender muito nessas viagens, assim. Porque é a oportunidade que eu tenho de falar com alguém da nacionalidade. Mesmo que realmente fale inglês e tal, e não tem meio que uma escapatória pra mim. Então, eu vou falar inglês e é a oportunidade que eu tenho de treinar o meu inglês. E sempre que... A última vez que eu fiz uma viagem pros Estados Unidos, eu aprendi muito, assim, eu acho que grande parte dessa minha timidez de falar inglês foi embora, sabe? Mas eu comecei a fazer aulas de inglês. Eu sempre fiz, na verdade, mas... No meio da pandemia, em junho, julho, mais ou menos, surgiu um teste em inglês pra mim, um teste internacional. Um teste da Marvel. O quê? Sim, eu fiz... Sim. Chocada! Pois é. Babado. Babado! Eu fiz teste pra Doutor Estranho. Que legal! Sabe a... América Ferreira. América Chaves. Isso. América Chaves? Sim. Só que, na época, eu não conhecia a... Você seria uma América Chaves tão melhor. Tão melhor. Tão melhor. Polêmico, gente. Zero polêmico. Aquela menina é bem ruim. Zero polêmico. Sério? Vocês acham? É. Gente... Ela é bem ruim. Ela me segue. Ela é bem ruim. Um beijo com o nome dela. Um beijo, querida, mas... Melhores. Gente, mas eu não conhecia a personagem. Na verdade, no teste, eles não falavam qual era... Que é Marvel, né? É claro. Então, assim, a gente recebeu o teste falando... Acho que, sei lá, coisas básicas da personagem. Só pra gente conseguir... Só pra eu conseguir fazer o teste, entregar alguma coisa. Perder os pais, aquela historinha, né? Acho que nem isso eles falavam, tá? Porque se fosse algum fã da Marvel, já ia associar. Hum, tô fazendo o teste, então, pra América Chaves. Mas eram umas coisas, tipo assim, ah, é uma... Sei lá, latina? Alguma coisa... Eu nem sei se ela é latina. Ela é latina, né? É uma latina e ela é de outro universo, sei lá. Isso. É isso mesmo. É isso? É. Eles falavam alguma coisa assim, lá no teste. Isso, brilha. Isso, ponto, brilha. E aí, entregaram o texto. E tinha uma... Tinha um... Como é que fala? Um termo de conficialidade. Confidencialidade. Isso, era bem confidencial, sabe? Tá vendo? Nem o português a gente acerta tudo. Então, fala inglês, menina. Tá tudo bem. É o famoso NDA, né? NDA. Mas era muito tenso, assim, sabe? E aí, a gente teve que assinar os negócios, tudo. E... Não podia falar pra ninguém se você vazasse alguma informação do teste, que era pra Marvel e tal. Tinha que pagar uma multa e tal. Eles te buscam no inferno. É. Você não vai entender. Era assim, sabe? E aí, eu não sabia qual que era o projeto. Tanto que, na época, a gente achou que eu tava fazendo teste pro Miss Marvel. Sabe o Miss Marvel? Sim. Sim. Que depois... Que nacionalidade que ela tem? Ela é paquistanesa. Isso. Que, na época, eu não sabia. Eu falei assim, ai, deve ser essa, então. Eu falei, caraca, é uma protagonista, gente. Que incrível. Depois eu fui descobrir que nem era. A América Chaves vai ser protagonista. E a atriz da Miss Marvel... Não, não que a América Chaves não fosse um mega papel, né? Sim, claro. Mas a atriz da Miss Marvel, ela é muito boa. Ela é muito boa. Da Miss Marvel. Ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Ela é maravilhosa. Ela é o carisma em forma de ser humano. Ela é muito boa. Jura? Ela é maravilhosa. Eu não assisti Miss Marvel também. Eu acho que você vai gostar. É que eu não acompanho a Marvel, então. Ah, tá. Mas a série, assim, o primeiro episódio é muito bom. Eu não acompanho, porque é um universo enorme. E é uma coisa, assim, que eu já tentei assistir os filmes, só que eu comecei a assistir. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Tipo assim, eram umas pedras de não sei aonde. Não, mas você começou pela Guerra Infinita. Aí fudeu. O Thanos tava bravo por causa disso, e ele sumiu, não sei o que. Eu amo. A gente fala muito disso. É escama de pirâmide, chama. Não, eu não entendi nada. Não, o primeiro filme da Marvel que eu assisti foi O Vingadores do Mato. Não. Nossa. Não, eu sei. Mas calma, que depois eu fui assistir. Eu fui assistir os primeiros. Eu comecei a assistir depois, desde os primeiros. Homem de Ferrum. Isso. E não entendi. Não funcionou muita coisa. Tá explicado, Kevin Feige. Zé Boné. Pronto. Eu gostaria também muito de Marvel, sabe? Eu acho que, eu curto muito essas coisas de superpoder e tal, superherói. Então, acho que eu gostaria. Mas é algo que eu tenho que tentar entender. Entendo. Você precisa da sua carteirinha nerd. Eu preciso. Exatamente. Você precisa de um crush nerd. Exatamente. Você precisa de alguma pessoa na sua vida que seja um crush nerd. Exato. Eu fico imaginando, você tem, você vai fazer 15 anos. Sim. Os filmes começaram há mais tempo do que você tá viva. Sim. Entendeu? Sim. Então. Exatamente. Michel, a gente é muito velho. É literalmente a batalha de uma vida. Exato. Me deu uma depressão. Deveio de cara. Esse comentário, Lini. Eu sempre... Já tinha que imaginar isso. Necessário esse comentário. É isso. Entendeu? Necessário. É. Pro podcast. Mas aí, falando do teste, foi uma coisa muito doida pra mim, porque eu recebi o teste e foi o meu primeiro teste internacional que eu ia ter na época. Eu não falava inglês. O meu inglês era, assim, básico do básico. Eu fazia aula, mas eu tinha aula, tipo, duas vezes na semana. Não era a minha prioridade, sabe? Então, quando eu fui fazer o teste, eu peguei o texto, eu levei pra minha professora de inglês e falei assim, eu tenho que decorar isso e a minha pronúncia tem que ficar legal. As minhas intenções têm que ficar legais, porque eu não entendia o que tava falando lá. Então, eu tinha que fazer as reações de acordo com o que ela tava falando. Então, eu pedi ajuda pra minha professora de inglês. E ela me ajudou, eu decorei. Só que, assim, foi literalmente, eu não entendi o texto, nada. Eu só fui, eu decorei a pronúncia tudo, sabe? A forma que, as expressões que eu ia fazer, tudo. E fui, gravei. Era self-tape. Até porque a gente tava na pandemia. Foi via zoom, imagina. Foi o auge da pandemia. Não foi via zoom, foi self-tape primeiro. Que é vídeo que a gente grava. É tipo um... É um vídeo mesmo que você grava de você dando o texto. E eu passei pra segunda fase. Aí, eles deram outro texto. Passei pra terceira. Eu acho que eu passei umas 5, 4 ou 5 fases. Nossa, você foi longe? Sim. Que incrível. Tanto que depois que... Você foi mais longe que o Thanos. O Thanos não foi pra quinta fase. Exatamente. Eu fui mais longe que o Thanos. Isso é uma piada de nerd, tá vendo? Não, eu fingi que não entendi. O Renatinho não aprovou. Então, você na cabeça. Alguém me ajuda. Alguém me salva daqui. Foi uma experiência doida pra mim, assim, sabe? E aí... É... Tanto que... Eu acho que eu fui longe, porque depois que... Teste, dificilmente você recebe a notícia de que você não passou. Ah, a negativa, né? Você só não recebe notícia. Igual emprego. Entrevista de emprego. Isso. Não recebe. Você não recebe. Hoje em dia, acho que fazem mais isso de... Eu nunca recebi. Mas... Eu lembro que dias depois de eu entregar meu último teste, foi anunciada... A Marvel anunciou quem ia ser a atriz da América Chaves. Então, eu pensei... Se eu tô fazendo papel pra América Chaves... Aliás, eu só fui descobrir que a personagem que eu tinha feito o teste era pra América quando eu assisti o filme. Caramba! Porque... Você reconheceu as falas. Eu reconheci as falas. Porque em nenhum... Tanto que foi uma polêmica. Outro dia eu coloquei no Twitter, assim... Ah, uma curiosidade sobre mim. Alguma coisa... Alguém tinha pedido pra eu falar uma curiosidade sobre mim, sobre a minha vida. Eu falei... Ah, eu fiz teste pra América Chaves. Aí as pessoas começaram... Júlia, como é que você tem coragem de falar isso? Não sei o que... Aí eu fui descobrir que a América Chaves tem uma... Não sei se ela é preta, não sei se... Não, não. Ela é latino-originária dos povos mexicanos, não é? Eu não sei. Não sei qual... Não conseguiria entender qual é a polêmica. Mas a produtora já tá no serviço ali. Já tá procurando. Produtor Renatinho. É, eu não sei. Eu não sei porque eu não acompanho a Marvel mesmo. E eu esqueci agora. Até chegar no meu e falar no Twitter, mas eu esqueci. Eu sei que foi até uma polêmica da atriz que pegou o papel, porque ela também não era da... Não... Etnia. Ela não era da etnia da personagem. Dos quadrinhos, entendi. Dos quadrinhos, exato. Eu, principalmente por ser branca, não seria legal pra minha carreira, assim. Pelo menos, assim, é uma polêmica. Não sei se é algo... Não sei qual a opinião de vocês, enfim. Até porque é algo que acontece muito mais nessa área que eu... Nessa área geek, quando sai dos quadrinhos. Então eu não tô muito por dentro. Eu sei que foi algo que quando eu falei no Twitter, fiz teste pra América Chaves, a galera começou a criticar porque eu não era da mesma etnia da personagem. Só que eu não sabia que eu tava fazendo teste pra aquela personagem. Cara, mas mesmo assim, não é culpa sua. Você tá fazendo teste. Exato, é. Eu não sabia. Ela é porto-riquenha. E a atriz é? Ô, Renatinho! Aí, aí, pô. Pô, velho. Mas eu acho que é alguma coisa com a cor da personagem, não é nem a nacionalidade. Eu acho que é alguma coisa com a cor dela. Pros Estados Unidos... Ó, mas deixa eu te falar um negócio. Se você fosse escalada, os americanos iriam te apresentar como uma atriz latina. Exato. Aham. Entendeu? Sim. Essa que seria a questão. Bom, eu não sei muito. Mas, assim, quando eu coloquei no Twitter, as pessoas julgaram. Aí, depois, eu fui pesquisar, assim, aí eu vi que, realmente, a personagem era completamente o oposto de mim. Só que, na época, eu não sabia. Na época, eles não colocaram a descrição da personagem. Eles em nenhum momento falaram. A etnia, a cor da personagem, não falaram. Só recebi o teste. Eu, como uma pessoa que não acompanha a Marvel, não... Você não sabe quem é Kevin Feige? Fui. Se você vê uma foto de Kevin Feige, você não sabe quem que é. Você não fez um zoom com o tiozinho de boné, não, né? Não, não, não. Eu não cheguei na... De um cara de boné lá. Não, eu já escutei o nome dele. Se eu ver uma foto, eu provavelmente vou saber quem é. Se você ver alguém de boné, é o Kevin Feige. Só ele, o Zé Boné. Só ele, o Zé Boné. Ele faz o quê? Ele é o presidente da Marvel. Da Marvel. Entendi. Tá. Eu tenho certeza que se eu ver uma foto, eu vou saber quem é ele. Coloca na tela aí, Bubu, a foto do Kevin Feige, por favor. Mas eu não cheguei a uma foto de fazer... Eu não cheguei na fase de fazer um zoom com ele, infelizmente. Inclusive, era um medo meu, porque eu falei assim, cara, você não fala inglês. Porque eu pedi pra Ilana, minha gente, eu falei assim, Ilana, eu não falo inglês. Você quer que eu faça esse teste? Ela falou assim, Julia, decora e faz, manda. Você não vai estar perdendo nada. Isso mesmo. Na pior das hipóteses, você estuda até lá. Exatamente. Era o que eu pensava. Aí, eu mandei o primeiro teste. Aí, eu passei. Aí, eu, Ilana, você falou pra ele que eu não falo inglês, né? Aí, ela, eu falei, fica tranquila. Aí, beleza, passei pra... Ilana, você tem... Kevin Feige. Ô, homem, esse é o chefão da Marvel. É, boné, com o logo do Doutor Estranho ainda. Retira o que eu disse. Eu não ia saber. Agora, eu sei. Agora, você sabe. Desculpa, Kevin. Ele já veio pra CCXP, inclusive. Já veio. Já? Caramba! Gente, a CCXP traz umas pessoas... Parruda, é? Já veio duas vezes pra cá. Ele veio ano passado. Ano passado? É, pro Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E antes? Eu fui ano passado. Antes foi pro... Ele apresentou o painel inteiro, que ele fez um line-upzinho. Foi... Ah, é. Foi Juva Negra, é verdade. Ele que trouxe o Kevin Feige. Não foi ele que trouxe. Aí, você não foi pra Marvel? Você pode ir pra DC agora, pra Renatinha aqui. Vamos lá, Renatinha. Muda, vamos mudar o papo. A Marvel, eu gosto de descer. É isso. Batman, sabe? Vai ter um flash agora. Mas, enfim. Aí, eu sei que... Eu fui descobrir depois que eu tinha feito o teste pra América, quando eu assisti... Na verdade, eu não cheguei a assistir o filme completo. Eu assisti, acho que uma... Sei lá. Eu achei... É ruim, né? Eu não sei. Eu sei. Eu sei que... Bruno! Era uma cena da... Que eles estão comendo pizza. Sim. Uma cena que eles estão comendo pizza, que aí ela... Ah, é a pizza redonda do outro... Do outro universo, talvez? Que tem o tio lá do Evil Dead. É. Era uma cena da pizza. Ela falava alguma coisa... Ah, eu não sei se eles mudaram o texto. Eu sei que algumas falas eram a mesma. Então, eu sei que, pelo menos pro teste, eles se inspiraram naquela cena, sabe? Tá, tá, tá bom. Então, eu falei... Eu fiz teste pra essa personagem, porque até então eu achava que eu tinha feito pra Miss Marvel. Aí eu lembro que quando eu assisti essa parte do filme, eu falei, não, então foi pra ela. E aí, quando eu falei isso no Twitter, deu essa polêmica. Mas aí eu fui, eu expliquei pras pessoas, gente, eu não fazia ideia de quem que era. Aí as pessoas até me perguntaram... Julia, mas você não teve nenhuma curiosidade de pesquisar pra quem que você tava fazendo? Mas não é assim também. Então, é que eles não falaram, tá? Exato. Eles não tinham nome, assim, tipo... Ah, porque era um diálogo, né? Não tinha América, fulano, outro personagem, não tinha os nomes. E quando você grava esse tipo de cena, assim, você põe alguém pra gravar com você? É você e... Esse, em especial, eu... Como era inglês, a minha mãe não fala inglês. É... Como era inglês, eu gravei no... Como é que fala? No... No gravador? No gravador do celular. Aham. Eu gravei as falas dos outros personagens. Caramba! Aí eu pedi pra minha mãe ficar com o celular atrás. E aí eu dava a minha fala. E quando era a hora do outro personagem falar, ela colocava o gravador. Você interpretou todo mundo. Eu interpretei todo mundo. Fazia um filme da de Murphy, né? Inclusive, eu acho que, assim, isso devia também contar um ponto ali pro meu teste, tá? Devia demais! Porque eu não interpretei só a América, tá? Eu fiz também no Doutor Estranho. Mas foi muito legal. E aí, desde então, é... Assim, eu não sei exatamente por que eu não passei. Provavelmente teve, obviamente, essa questão da etnia da personagem. Teve, simplesmente, eles gostaram da outra atriz. Vários motivos. Aham. Mas eu falei assim, se o meu inglês foi um dos motivos de eu não ter passado, eu não quero que isso seja um problema da próxima vez. Tá corretíssimo. Eu quero que da próxima vez eu não passe porque as características da outra atriz se encaixaram mais com a personagem. Ou porque... Qual que é o outro motivo? Mas, assim, meu inglês, não. Eu quero ter segurança do meu inglês. E aí, desde esse teste, eu comecei a fazer inglês todos os dias. Lindo. Perfeito. Eu faço inglês... Até hoje. Eu faço inglês online. Todos os dias, assim. E o meu inglês avançou muito. Todos os dias. É puxadíssimo. Todos os dias. Já faz mais de um ano que eu tô fazendo todos os dias. Dois anos. Maravilha. E, desde então, o meu inglês avançou muito. Isso foi algo que, assim, fez toda a diferença pra mim. Então, hoje eu tô bem com o meu inglês. Se chegar outro teste pra mim, vai ser muito mais fácil. Eu já conseguiria... Eu não precisaria pedir ajuda pra minha professora de inglês, sabe? Você já consegue ler um texto e entender o que ele tá dizendo ali? Na maioria das vezes, sim. Só quando é algo muito... Uma leitura muito difícil, sabe? Tipo, algo muito... Aí eu tenho mais dificuldade. Mas eu leio muita coisa em inglês, inclusive. Ah, que bom. Isso é um bom exercício, aliás. Muito. Eu aprendi muita coisa além do inglês. Então, se chegar um teste aí pra temporada final de Stranger Things, pra você interpretar 18... Eu tô aí. Eu tô aí. Tamo aí, Stranger Things. Gente, eu adoraria. Seria maravilhoso. Imagina. Eu sou completamente apaixonada por Stranger Things. E por isso que eu queria já emendar, o que você tá assistindo de bom na sua vida de série, de filme? O que você é viciada? Você não consegue dormir sem assistir tal série? O que você tá falando aí? Fala, eu quero saber. Tá rolando uma fofoca aqui, ó. O Percy Jackson? Ah, tá. Vocês conhecem o Percy Jackson? Claro! Claro! O Percy Jackson! Percy Jackson. Então, eu comecei a acompanhar, porque o Percy Jackson é um elenco mais da minha idade. Sim. E eu acompanhava vários dos atores. Eu fiquei sabendo que ia ter a série do Percy Jackson. E eu falei assim, cara, eu adoro esses atores. Eu não tinha lido. Eu falei assim, eu quero tentar, eu quero fazer teste pra Percy Jackson. E eu fiquei muito acismada que eu queria fazer aquilo. E aí, eu mandei mensagem pra minha gente. Ilana, você consegue fuçar, você consegue achar pra mim, pra eu fazer esse teste? Porque eu cheguei, eu fucei o Instagram do escritor, do Ricky Riordan. Isso, eu fucei o Instagram dele, que não é ele que mexe, é outra pessoa, ele tem tipo um... Como é que fala? Um ADM. Se eu não me engano, a DM dele era limitada, então eu tentei mandar direct assim, oi, tudo bem? Eu posso fazer um teste? Não chegou a mensagem pra ele. Aí eu fucei a DM do Instagram dele, aí eu mandei mensagem pra DM dele. Aí a DM dele respondeu, falando que... Deve ser agente dele, alguma coisa assim. Falando que os testes já tinham fechado. Não lembro se ela falou que os testes já tinham fechado, ou se... Ah, pra você fazer, entre em contato com a Disney e tal. Deu, ah, valeu. Como é que eu ia entrar em contato com a Disney? Tipo assim, ajudou muito, tá amiga? Ajudou muito. Se fosse fácil desse jeito, eu falei assim, tá, vou falar com a Ilana, vou tentar com a Ilana. Aí eu mandei mensagem pra Ilana, pedi se ela não tinha como procurar um teste pra Percy Jackson. Dias depois, assim, teste pra Julia. Quando eu abro, Percy Jackson. Gente, eu fiquei enxofre. Nossa, Ilana! Ilana! Poxa, maravilhosa! Melhor que a Estela do Joey. Corre atrás! Gente, mas assim, eu surtei, juro pra vocês. Assim, porque eu acho que assim, isso já é algo que significa muito pra mim. Porque mesmo que eu não passe, tipo assim, o teste da Marvel. Alguém me viu ali, sabe? Então isso já significa muito pra mim. Centrou em alguma lista, né? Exatamente. Isso significou muito pra mim. O do Percy Jackson, só de eu ter enviado o teste, significou muito pra mim. E aí, eu fiquei muito feliz. Eu fiz o teste, era pra Annabeth. Era do trio, maravilhosa! Só que eu acho que eles só colocaram a descrição dela e eles pediam pra eu escolher qualquer cena que eu gostasse do livro que ela estivesse e fizesse as falas dela. Então eu separei um diálogo dela com o Percy e fiz o self-tape com essa cena. Mas eu acho, eu não lembro, eu acho que teve alguma coisa que me fez pensar isso, mas até hoje eu acho que eles simplesmente colocaram ali a Annabeth, mas que se eles gostassem de mim, eles iam me colocar pra outra personagem, sabe? Eu não lembro se é porque muito, tipo, dias depois, tipo, muito recente, já anunciaram a menina que tinha passado. Eu não lembro, mas eu acho que não era pra ela, sabe? Sim. E, ah, tanto que eu acho que o Percy já tinha sido escolhido, que é o Walker Scoble. Então eu acho que tava muito, eles já deviam estar ali com aquele trio fechado, sabe? Eu acho que tava muito atrasado pra eles ainda estarem escolhendo a Annabeth. Foi até o que você falou no seu filme que você escolheu a pessoa baseada no seu, no teste de química, pra ser um trio tão próximo assim, tem que rolar teste de química. As pessoas têm que estar em sincronia e tudo mais. Sim. E aí eu acho que tava muito atrasado ali. Eu imagino que era pra outra personagem, sei lá, Clarice talvez, não sei. E aí, mas foi uma experiência muito legal também. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse teste também. Então em breve veremos Julia Benitti no exterior? Nossa, tomara. É um sonho muito grande pra mim, porque eu acho que eu aprecio muito o cinema brasileiro. Muito, muito. Mas eu também acho que seria muito legal fazer um projeto internacional pra poder representar o meu país em outros lugares. Claro. Sabe? Levar a cultura brasileira pra outros países, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, sei lá, eu sinto que muito, até muitos brasileiros, tá? Só valorizam o cinema norte-americano, né? Sabe? Só que, olha quantos projetos legais a gente tem, sabe? Então, às vezes, é uma coisa que eu queria muito que as pessoas entendessem. Tipo assim, gente, o cinema brasileiro é incrível. Sabe? E eu acho que, sei lá, de certa forma, é um sonho pra mim tentar levar isso pra fora, sabe? Fazer com que as pessoas entendam e criem um certo prestígio pelo cinema brasileiro, pelo Brasil, pela cultura brasileira. Enfim, mas eu acho que seria algo muito legal. Mas eu também tenho um sonho muito grande de fazer algo muito legal, assim, aqui no Brasil, sabe? Eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer ainda aqui no Brasil. Que nem a gente tava falando um projeto mais dramático, algo com um Wagner Moura da vida que seria um sonho pra mim. Eu amo o Gabriel Leone. Eu adoro ele como pessoa, como ator. Admiro muito ele. Alice Braga. Eu conheci o Gabriel Leone, não sei se você assistiu ano passado. Eu queria ter ido. Foi o único dia que eu não fui. Eu mediei o painel dele no auditório do segundo andar. Tá brincando! De Dom, da terceira? Terceira temporada. Segunda. Segunda? Segunda. Tá pronto. Vai ter terceira. Eu fiz tanta coisa naquele ano também. Vai ter terceira, tá certo. Ele é um fofo. Vai. Um querido. Nossa, gente. Ele é um querido? Ele é. Ele é um querido. E bonito, viu? Ai, ele é lindo. Ele é meu crush. Maravilhoso. Nossa, ele é meu crush. Desculpa, Renatinho. Te amo, viu? Ai, gente. Ele é maravilhoso. Adoro ele. E quem mais? Alice Braga. Ela é ótima. Também uma anjinha. Maravilhosa. Deus, assim. Um amor de pessoa. Eu nunca conheci o Gabriel. Mas eu já conheci... O Wagner eu conheci naquele dia. Depois do tchauzinho, eu falei com ele. Ele foi um amor de pessoa também. O Gabriel eu nunca conheci. A Alice eu já conheci. Gente, ela foi uma simpatia de pessoa. Ela é uma fofa. Eu amo Alice. Eu chorei quando eu conheci ela. E aí, eu lembro... Foi no Rock in Rio. Essa história é engraçada. Eu tava no Rock in Rio. E eu sou amiga da Flor. A neta do Gilberto Gil. E eu lembro que ela colocou a gente no backstage do palco O Mundo. Eu acho que... Não, do Sunset. Não lembro. Um dos palcos que o Gilberto ia cantar. Quando eu entrei lá, eu achei que a gente ia acompanhar a Flor. Eu não imaginei que tava tendo um evento atrás daquele palco. Gente, assim, era outro evento. Assim, o Rock in Rio tava acontecendo e tava acontecendo, assim, um outro evento ali. Aí, eu entrei... Eu dei de cara com todo mundo que eu sou muito fã. Literalmente, muito. E eu falei assim, não vou te etar ninguém, gente. Eu tô aqui como acompanhante da Flor. Pelo amor de Deus, gente. Vi a Alice Braga e não resisti. Sinto muito, sinto muito. Eu não vou te etar ninguém. A Alice Braga! A Alice Braga! Ela foi uma exceção. Ela foi uma exceção. Tá bom, tá bom. Eu lembro que eu tava com a mãe de uma amiga minha e ela falou assim, Tia Gisela, é a Alice Braga. Porque, na minha cabeça, ela não tava no Brasil. Na minha cabeça, ela tava, sei lá, fazendo os filmes dela internacionais. Não, ela não tá no Brasil. Aí, eu... É a Alice Braga? A Alice Braga é no mesmo lugar que eu tô? Aí, a Gisela, ela virou lá. Não, não é a Alice Braga. Tá doida, Júlia. Aí, eu... Não, é a Alice Braga. Sim, é a Alice Braga! Aí, ela tava numa rodinha de pessoas. Daí, eu comecei a chorar. Ai, meu Deus. Quando eu vi... Quando caiu a ficha de que eu tava na frente da Alice Braga. Eu tava morrendo de... Assim, eu sou bem cara de pau pra pedir foto, tá? Eu não tenho vergonha. Eu era muito tímida. Mas, depois que eu perdi a timidez também... Aí, eu peço. Porque eu tenho muito medo de encontrar com alguém que eu sou muito fã e não conseguir expressar a minha admiração pela pessoa ou a tudo. Então, eu sempre aproveito a oportunidade que eu tenho, sabe? Aí, tinha uma moça do lado dela. Aí, ela viu que eu tava chorando. Daí, ela... Você tá chorando pela Alice? Aí, eu... Não! Eu não tô, não, moça! Tentei esconder assim, disfarçar. Aí, ela... Ai, que bonitinha! Daí, ela... Alice, olha ela! Que fofa! Aí, eu... Oi, tudo bem? Eu adoro o seu trabalho! Tipo assim, já os prantos. Que amor! Eu lembro que ela falou assim... Eu falei assim... Ai, eu trabalhei com o Dani Rezende? Não lembro. Eu acho que ela é amiga do Dani, não é? Eu não sei. Quem não é amigo do Dani Rezende? Entendeu? Ela fez estar de Deus. Isso! Eu sei que eu falei alguém que a gente conhecia em comum ali. E aí, ela falou... Ah, sim! Você fez turma da Mônica. Eu... Alice Braga me conhece! Gente! Julia, todo mundo te conhece! Você é a Mônica! Deixa eu lembrar. É uma coisa que parece que a minha ficha nunca cai. Porque eu acho que assim... Primeiro que eu não gosto de me colocar nesse lugar sempre, assim, porque eu tenho... Não medo de me deslumbrar, mas eu não quero que as pessoas pensem que eu tô deslumbrada, sabe? Tipo assim, virar pra alguém e falar... Ah, óbvio que ela me conhecia. Tipo assim, eu fiz a Mônica. Não. Sabe? Ah, mas a pior coisa que tem é fazer isso, tá? Exato. Nunca seja. Só que assim, não é que a minha ficha também não caiu porque eu não quero. A minha ficha simplesmente não cai. Tipo assim, Alice Braga me conhece. É tipo algo muito surreal pra mim na minha cabeça. Ela não faz ideia da minha existência na minha cabeça. Eu jamais estaria no mesmo ambiente que ela, sabe? O Gabriel Leone. Eu sou mega fã dele. E o Sidão, que a gente até tava falando... Esses dias eu repostei alguma coisa do Leone no meu stories. E aí o Sidão respondeu o meu stories assim... Ai, Ju, não sabia que você era fã dele. Ele é mega amigo meu. Ele adora os quadrinhos da Turma da Mônica e tal. Aí eu falei assim... Ai, que incrível, Sidão. Eu sou mega fã dele. Ponto. Só falei isso. Aí ele... Ah, legal. Corta, para. Eu pego meu celular. Tem um áudio do Sidney. Eu abro o áudio. Era um áudio do Leone. O Sidney pediu pro Leone me mandar um áudio. Me mandando um beijo. Ele é tudo. Ele é maravilhoso. Eu não sei se eu já mandei um beijo pra ele, mas... Vamos mandar um beijo. O Sidney, você é lindo. Gente, e aí... Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí no áudio ele falava tipo assim... Ai, é... Te admiro muito. Você é mega talentosa. Espero muito trabalhar um dia com você. Eu fiquei tipo assim com o Gabriel Leone falando que... Que espera trabalhar comigo. Só me tipo assim... Uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça. Ele... Ai, eu adorei seu trabalho no Turma da Mônica. Ele sabe que eu fiz no Turma da Mônica. Caraca, sabe? É uma coisa que não cai a ficha pra mim. É algo que... Nossa, eu coloco eles muito acima. Tipo, pra mim é muito surreal. E tudo isso, sabe? Sim. E sempre que acontece pra mim é uma surpresa, sabe? Olha, Julia. Coisas incríveis vêm por aí na sua vida ainda. Porque você é uma menina... Iluminada, talentosa. Iluminada. Maravilhosa. Pé no chão. E isso é muito importante. Então, eu... Assim, a gente, infelizmente, tem que encerrar. Muito obrigado pelo que você fez, Mônica. E eu gostaria... Tem dois aqui, ó. Tem presente pra ela. Ah, é verdade. Tem presente. Tem presente. Mas eu só queria te agradecer muito de ter vindo aqui. Foi uma delícia te conhecer. Eu era muito sua fã. Porque é isso, assim. Você agora é a minha Mônica. Para eu que sou fã de vocês. Entendeu? Meu primeiro podcast não poderia ter sido melhor. Toca aqui, Julia. Toca aqui, ó. Muito obrigado. Ah, tá brincando. O nosso querido... Não! Denis. Sou eu na CCXP. É? Mentira! Mentira! Conversei com o Denis. A gente falou, Denis, o que a gente vai dar pra Julia de presente? Aí eu dei ideia. Ah, ela já tem uma Mônica. Falei, putz, vamos fazer o dela, então. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar da caixinha. Você vê direitinho. Ai, meu Deus. O vestidinho. Ai, as pulseiras que eu tô usando hoje. Eu sempre uso essas daqui. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha o vestido. Você tá com laços na mão? O Denis é tão... Eu tô com o... Eu acho que esse daqui é o álbum da... Ah, tá. Não, é uma capa da Turma. Tá, mas é você segurando a Turma da Mônica, né? O Denis é tão delicadinho que ele põe as pulseiras, ele põe os detalhes. Gente, tudo, tudo, tudo. Não, e é literalmente igual a roupa que eu fui na CCXP. Ó, coloca aqui na tela o criador de artes. O Denis, ele faz esse trabalho de biscuit, manual. Ele faz tudo à mão, sabe? É a coisa mais linda. Capricho. Aí, peraí, segura aí. Aí, esse aqui é um extra também. Ah, eu não sei o que que é isso. Ah, ele mandou um pra você também, Lina. Ah, um pra mim? Ah, pra você também tem. É pra... O presente é pra mim? Não pra falar de nada. Gente, eu tenho um... Nossa. Tem um Funko da Jill. Tá vendo, Neymar? Não é só você que tem Funko Celta. Olha o que a gente ganhou. Mentira! Ah, eu bati no microfone. Eu bati várias vezes aqui. Que lindo! Falando de nada. Tem eu e a Mônica. Que gracinha! As Mônicas. Gente, agora eu quero fazer um brinde. Faz um brinde com a Julia. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu amei muito. Vamos, Bíblia. Ah, ele fez aqui eu falando de nada. Eu sou o Tagarelers. Ah, mentira. Eu sou mesmo. Eu sou muito. Gente, eu adoro falar. Ah, é o meu. Eu também trouxe um presentinho pra vocês. Ai, meu Deus. Porque eu queria agradecer pelo convite. Você é meu tipo de convidada, Jill. Você traz presente pra gente. Amei. Mas eu queria agradecer pelo convite, porque eu tava doida pra ir em um podcast, pra começar. Aliás, eu tuitei. Quero ir em um podcast, porque eu adoro falar. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer terapia. Porque eu fico falando, falando, falando. Eu adoro. Então, obrigada pelo convite. Não poderia ter sido melhor. Então, eu trouxe a graphic novel do Lições pra vocês. Epa! Vou abrir. Assinado com um elenco. Ai, não acredito. Que demais. Nossa, ou a lesão, quando ele vejo, ele vai morrer, cara. Ai, meu Deus. Isso aqui, ó. A minha assinatura melhorou, tá? Ela tá mais... Eu era menor quando eu fiz essa. Eu amei. Michel, esse aqui vai ficar lá na minha casa. Eu queria... Eu queria... Já roubou, gente. Eu tenho um problema. Deve ter trazido dois. Esse aqui eu vou levar lá pra minha casa, tá? Eu queria ter trazido um com a assinatura do Maurício. Só que o único que eu tinha com a assinatura do Maurício... É o seu. Tinha várias dedicatórias pra mim. Deixa eu te contar. Você não vai fazer muito sentido. Eu tive a sorte, na minha vida, de aparecer num gibi da Turma da Mônica. Mentira. E aí o Maurício assinou pra mim. A Lili também é personagem da Turma da Mônica. Mas é da CCXP. Eu apareço assim, muito pequenininho, num cantinho. Ai, que demais. Então, esse daqui pra mim é muito melhor. Porque do Maurício eu já tenho. Eu não tinha a da Julia. Eu sou muito cabeça de vento, né? Ontem eu conversei com a Lu, minha noiva. Vou levar meu laço pra Gil assinar. Esqueceu. Esqueceu. Mas agora tem esse, tá assinado também. Esse aqui vai pra minha casa. Eu vou guardar muito bem lá em casa. Então, não tem esse. Então, você devia ter trazido lá. Deveria. Que ódio. Fala, na próxima vez que a Julia vier aqui pra promover o próximo projeto dela... Quando a Julia vier pra divulgar a série dela dramática. É isso. Ela é a Letícia Collin numa série dramática. Sim. Ai, uma outra pessoa que eu esqueci de falar. Adoro a Letícia Collin. Eu, Wagner Moura, a Letícia Collin, o mesmo projeto, Gabriel Leone. É isso. Majoristiana, outra ótima também com André. Maravilhoso. Outra, você literalmente tá falando de todas as atrizes. Você viu o meu Twitter? Não, eu tenho bom gosto com atrizes. Eu gosto dessa, né? A gente pesquisa direitinho. Ah, tá. Vocês deram mais talqueada. Não, mas eu tô falando das minhas favoritas. São literalmente as que eu... Esses dias eu respondi uma pessoa no Twitter. Sério? Quem são as minhas preferidas? Eu coloquei Alice Braga, Letícia Collin e Marjorie Cristiano. Maravilhoso. Eu sempre falei isso. Se eu fosse dono de uma série, produtor, tem que escolher uma atriz pra fazer... Cara, eu quero a Marjorie Cristiano pra ser minha atriz de drama. Maravilhosa. Eu amo sobre pressão. Acho que o trabalho que ela faz é absurdo, assim, de bom. Muito bom. Muito ela incrível. Então tá marcado já? Você volta, tá? O próximo tá marcado já? Em breve, por favor. Tá. Então tá combinado. Julia, mandem seus Instagram, seus Twitter pra galera te seguir. Os tagarelas, por favor. Vocês colocam as redes sociais na tela? Coloca. Fala com o Pedrinho. Fala, Pedrinho. Pedrinho, coloca as redes sociais aí na tela, tá? Redes sociais aí na tela pra vocês. Se vocês quiserem seguir. Só não sei como o Twitter tá... Por favor, eu tenho vergonha. Não, brincadeira. Era uma coisa que eu falava, eu tinha vergonha que as pessoas me seguissem no Twitter. Não, tem que seguir. Eu falo qualquer coisa lá no Twitter. Mas hoje em dia eu tô mais contida. Tá. Ah, mas seja espontânea, tá certo. É isso, é isso. Pode mandar uma bala. Então me segue no Twitter, tá? Segue no Twitter. Pronto, é isso. Mas obrigada a quem assistiu, obrigada pelo convite, obrigada a galera que tá aqui. Mas salva de palmas aí pra galera da galeria aqui, ó. Sim, não, foi incrível, foi incrível. Por favor, volte. Foi uma delícia bater esse papo com você. Obrigada por ter ficado tanto tempo aqui com a gente, falando sobre tudo e nada. Ah! E volta sempre, por favor. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso, obrigada, gente. Tchau, tchau.